Muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta audição conjunta do Sr. Ministro do Ambiente, da Sra. Ministra da Agricultura, do Sr. Ministro do Mar e do Sr. Secretário de Estado da Junta e da Economia em substituição do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital aqui no Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima. Eu gostava de começar, obviamente, por cumprimentar os nossos convidados e agradecer penuradamente a vinda deste grupo de trabalho, que tem de facto a missão, a importante missão de concluir o processo legislativo da Lei de Bases do Clima, que estamos a apreciar já há algumas semanas, e dar-lhe nota que foi unânime neste grupo de trabalho a importância e a necessidade de ouvir aqueles que executam as políticas governativas e que partilhassem as suas perspectivas da governação sobre a Lei de Bases do Clima connosco, também numa perspectiva não só sobre as estratégias e a importância que esta área tem para as áreas que tutelam, mas também numa perspectiva de articulação e coordenação entre os diferentes Ministérios. A nossa Sessão 2 vai decorrer com três rondas. Uma primeira ronda em que a Sra. Ministra, os Srs. Ministros e o Sr. Secretário de Estado irão usar de um tempo, cada um deles, de 12 a 15 minutos, uma ronda inicial para partilharem as suas perspectivas connosco, e depois haverá uma segunda ronda em que as Sras. e os Srs. Deputados colocarão as questões que entenderem pertinentes, usando um tempo de 4 minutos, e por fim, uma resposta, um tempo de 10 minutos, uma terceira ronda com um tempo de 10 minutos para cada um dos nossos convidados, dar uma resposta global às Sras. e aos Srs. Deputados. Eu gostaria de dar nota também que eu, na fase final, nesta terceira ronda, terei que me ausentar, serei substituído pelo Sr. Deputado Luís Leite Ramos, porque também tenho que ir, se está a decorrer, como bem sabem, a audição à Sra. Ministra da Saúde, eu terei que ir lá colocar uma questão, mas regressarei de imediato. Será aí o Sr. Deputado Luís Leite Ramos que coordenará os trabalhos deste Grupo de Trabalho. Sem mais delongas, passaríamos à primeira ronda, renovando os agradecimentos, e passaria a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Confesso que sonhei com uma grelha diferente, desta vez a lei é vossa, não é nossa. E imaginei com uma grelha em que os Ministros falassem 4 minutos a fazer perguntas aos Srs. Deputados, e os Srs. Deputados depois tivessem o tempo todo para respostas. Mas o preceito constitucional, que diz que é o Parlamento que fiscaliza o Governo, parece que o não permite. Mas teremos, certamente, fora desta casa, a oportunidade de fazer sessões dessas. A Presidência Portuguesa conseguiu alcançar o acordo político que permitiu o marco histórico da aprovação da primeira Lei Europeia para o Clima. A lei foi já formalmente aprovada em Correper, na Comissão de Ambiente, Saúde e Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu. Desta lei destaco a inscrição do objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050, definindo o enquadramento para o desenvolvimento das políticas europeias nos próximos 30 anos, em harmonia com a estratégia de desenvolvimento que está estabelecida no Pacto Ecológico Europeu. Ficou também inscrito o compromisso de alcançar emissões negativas após essa data. Esta é uma lei que estabelece que para 2030 já, uma meta de redução de pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa, comparando com o 1990, muito mais do que aquilo que os Estados Unidos comprometeram, apostando sobretudo na mitigação, mas reconhecendo a importância do sequestro de carbono. É também reforçado o papel da adaptação, promovendo a sua consideração nas políticas setoriais e nas decisões de financiamento. Portugal foi, como sabem, não me cansarei de o repetir, o primeiro país a assumir o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, posicionando o país entre os que assumem a liderança no combate às alterações climáticas. Foi por isso, com especial empenho, que nos dedicamos a esta negociação, bem-sucedida e com a qual muito nos congratulamos. Ao assumir a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, Portugal inscreveu como prioridade a ação climática. Além da lei do clima, é também prioridade a adaptação às alterações climáticas, não fosse Portugal um dos países já hoje mais afetados com os seus efeitos. Considerando a recente aprovação da lei europeia para o clima, o debate a nível nacional reveste-se de grande importância. Dispor de uma lei do clima na qual se inscrevem os objetivos de longo prazo e os princípios gerais da ação climática é mais um passo para colocar o país na linha da frente da ambição climática. Congratulo-me por este importante sinal, alinhado com as políticas deste Governo que colocaram a ação climática no centro do debate político. Temos um roteiro para a neutralidade carbónica, um plano nacional de energia e clima já para 2030, uma estratégia nacional para a adaptação às alterações climáticas e um programa de ação para a adaptação às alterações climáticas, todos com mecanismos de acompanhamento e reporte legalmente instituídos. Falta-nos assim uma lei do clima. Senhoras e senhores deputados, os oito projetos de lei do clima apresentados pelos grupos parlamentares e também pelas deputadas não inscritas contêm aspectos positivos e elementos comuns a leis do clima já existentes em países europeus. Reconhece, no entanto, uma tendência para tornar a lei demasiado prescritiva, contemplando diversos aspectos operacionais vindo além do plano orientador do que nos parece ser uma lei de bases. Corre-se assim o risco de perder eficácia por ficar desatualizada ou por não acompanhar a evolução do conhecimento científico. Consideramos que esta lei deverá deixar espaço para as opções de política que em cada momento possam ser as mais adequadas. A ação climática já hoje é exercida num quadro legal e regulamentar nacional, europeu e internacional, que não pode ser esquecido e que acaba por ser reforçado com esta lei europeia para o clima de que tive a oportunidade de falar. Todas as propostas abordam as emissões da mitigação, da adaptação, consagram o objetivo da neutralidade carbónica, metas de redução de emissões para 2030 e a criação de um órgão consultivo científico independente que acompanha a evolução do progresso alcançado em matéria da ação climática, embora, reconheço, as competências que lhe são atribuídas e algumas das propostas sejam distintas. E estes são elementos em que nos revemos como é evidente. Contudo, apesar dos elementos comuns entre as diferentes propostas, há vários aspectos que as diferenciam, desigradamente quanto aos prazos e esforço colocados nos objetivos e metas a atingir, aos instrumentos de política e aos procedimentos e responsabilidades na aprovação. Quanto às metas, o Governo aprovou uma trajetória de redução de emissões para 2050 e metas nacionais e setoriais a atingir em 2030, sustentadas nos trabalhos técnicos de modulação, do roteiro e do PNEC. Se queremos reforçar o papel da ciência, não podemos apresentar metas que não foram devidamente estudadas e cujos impactos não foram, pelo menos ainda, analisados. Acresce ainda em que as metas que deferimos foram colocadas à consulta pública, a objeto de escrutínio por várias entidades nacionais, num processo amplamente participado e comunicado, desigradamente com suções organizadas em vários pontos do país. A meta que nos proponhe a professora 2030 é mesmo já muito ambiciosa. Atingir essa meta será um desafio para Portugal, porque queremos que a transição para uma economia neutra em carbono seja justa e que tenha o apoio social. Por isso, no nosso PRR está contemplado um conjunto de medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, cumprindo com o objetivo de ter 37% do orçamento em ação climática, corresponde a 6.340 milhões de euros, garantindo que nenhum dos investimentos prejudica significativamente o ambiente. Assim, iremos dispor ainda mais de 200 milhões de euros para fazer face aos desafios socioeconómicos dos territórios, mais diretamente afetados pela transição climática, através do Fundo para a Transição Justa. O Plano para a Transição Justa, condição necessária para acesso a estes fundos, está em laboração. Ao mesmo tempo, estamos a trabalhar com o IFP para conhecer melhor estes impactos e definir medidas ajustadas às necessidades. Estamos ainda a trabalhar ao nível da criação de novas competências para fazer face aos novos desafios tecnológicos. Não podemos querer antecipar a neutralidade carbónica e uma maior ambição das metas para 2030 e, simultaneamente, ser contra o encerramento das principais instalações emissoras em Portugal. Não podemos cristalizar a nossa economia mantendo a indústria do passado quando temos a oportunidade de construir clusters industriais que respondem às necessidades do futuro, criando emprego mais qualificado e gerando prosperidade dentro dos limites dos sistemas naturais. Algumas propostas referem à adoção de ocementos de carbono ou planos setoriais de mitigação e adaptação. Quanto a estes aspectos, é necessário ponderar a necessidade de novos instrumentos de política. Se devem ter um caráter mandatório ou, se pelo contrário, deve-se dar espaço à decisão política em cada momento e para setores específicos. Outro aspecto que nos parece ser importante ponderá aprende-se com o papel do Conselho Consultivo Independente. O contributo da Ciência é fundamental. Por isso, o caráter científico deste Conselho deve ser o elemento distintivo, aportando esta dimensão à elaboração das políticas públicas, contribuindo para melhorar os processos, mas mantendo sempre, em nossa opinião, o caráter consultivo. Num quadro em que a organização institucional em matérias de ação climática se encontra já madura, respondendo às obrigações a que estamos obrigados, devemos pensar numa lógica de papéis complementares que não devem sobrepor-se. Por fim, é a nossa convicção que uma lei de bases do clima deve ter um caráter estratégico e orientador, como é próprio de uma lei de bases, tendo a flexibilidade necessária para acomodar a evolução do conhecimento, as alterações ao enquadramento jurídico em que a área se insere, garantindo a sua estabilidade temporal. Senhoras e senhores deputados, entre as opções estratégicas para o país inscritas no programa do Governo, assumimos claramente o compromisso com a ação climática. No PNEC, definimos metas ambiciosas para 2030, alinhadas com o mais recente conhecimento científico, espelhando a urgência de acelerar a descarbonização da economia na próxima década. Aliás, nesta década. De acordo com a avaliação promovida pela Comissão Europeia, Portugal é o país da Europa que está em melhores condições para alcançar as metas estabelecidas do PNEC, tendo sido considerado os mais ambiciosos e completos a nível europeu. Comprometemo-nos assim a reduzir em 55% das emissões de gases com efeito de estufa em relação a 2005, alcançar 47% de fontes renováveis do consumo final de energia, entre os quais 80% de incorporação de renováveis na produção de eletricidade e 20% nos transportes. E ainda a reduzir o consumo de energia primária através de ganhos de eficiência energética em 35%. Portugal já reduziu em 26% a emissão de gases com efeito de estufa em relação a 2005, ainda sem contabilizar o efeito do fim da produção da eletricidade a partir do carvão. A eletricidade a partir desta fonte terminou em Portugal, terminará na central mais pequena em novembro, e fruto da aposta da energia de fonte renovável, conjugada com a eliminação dos incentivos aos combustíveis fósseis, sempre aprovados por alguns dos partidos nesta Assembleia. A eliminação dos subsídios prejudiciais ao ambiente que eram atribuídos à produção a partir de carvão foi determinante para este desfacho. Recordo que em 2017, as emissões centrais a carvão chegaram a representar 17% das emissões nacionais. Se compararmos as emissões de 2020 das instalações abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão, o mercado CEL, com registradas em 2017, constatamos que, nesta área do CEL, já tivemos uma redução de 38%. Ou seja, este é mesmo um grande mecanismo. Adicionalmente, preços de carbono que reflitam reais impactos da utilização de combustíveis fósseis são um fator-chave para acabar com a produção de eletricidade a partir dessas fontes. Uma das principais de emissão de gases com efeito de estufa, com as licenças de CO2 a serem transacionadas, hoje, a mais de 50 euros por tonelada, o mercado começa a dar um forte sinal em direção à descarbonização. Quando foi aprovado o Acordo de Paris, este valor era de 9 euros a tonelada. Quando projetamos o orçamento para este ano do Fundo Ambiental, ou seja, em setembro ou outubro do ano passado, aquilo que estimamos como valor médio das licenças para o ano de 2021, foram 25 euros a tonelada, mais ou menos, chegamos aos 50 e já o ultrapassamos. E é precisamente na produção de energia de fonte renovável que Portugal tem sido reconhecido pela sua liderança. Em 2020, a cota das energias renováveis na produção de eletricidade foi de cerca de 59% e no mês de fevereiro atingimos o máximo da produção nos últimos 40 anos, 79%. Os leilões de capacidade solar que alcançaram os preços mais baixos a nível mundial são reflexo da nossa competitividade e do potencial associado a esta tecnologia. Os desafios com que estamos confrontados obrigam-nos a procurar novas soluções, sobretudo para setores em que a descarbonização apresenta maiores desafios. A nível europeu, estão a ser trilhados novos caminhos, como comprova a aprovação da Estratégia Europeia para o Hidrogênio e a criação da Aliança Industrial para o Hidrogênio e para as baterias. Também aqui fomos pioneiros com a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, focada na promoção do hidrogênio verde. Através desta estratégia, pretendemos contribuir para a descarbonização dos setores mais intensivos à energia, conjugando esta oportunidade com a criação de uma nova fileira industrial com potencial exportador e gerador de riqueza. Senhoras e senhores deputados, a concluir, este Governo tem os planos de ação, os programas, as estratégias e os roteiros. Todos estes instrumentos têm inscritos metas e objetivos mensuráveis, metodologias e critérios de avaliação. É o caso do Programa de Ação para a Adaptação às Altações Climáticas, o Programa Nacional de Políticas de Exportamento do Território, a Estratégia Nacional para a Biodiversidade, o Plano Literal 21, a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, para nomear apenas alguns. Este Governo tem também os instrumentos financeiros. A criação do Fundo Ambiental, cuja principal fonte de receita são os Leilões do Céu, constitui um marco essencial no reforço das políticas de ambiente e na capacidade de concretizar as medidas necessárias, em particular em matéria da ação climática, mitigação, adaptação e cooperação. Entre 2017 e 2020, o Fundo Ambiental apoiou em cerca de 1.340 milhões de euros projetos nas diferentes áreas de intervenção, contribuindo para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável face aos compromissos nacionais e internacionais do país. Apesar de todas as metas que já conseguimos alcançar e dos marcos históricos que temos registrado, este Governo continuará empenhado em garantir que os compromissos assumidos serão respeitados, para que Portugal continue a ser pioneiro e líder numa mudança global. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra à Sra. Ministra da Agricultura. Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas de Governo, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje, nesta sessão, que nós consideramos muito importante e ficamos particularmente satisfeitos pelo convite que foi feito à agricultura, que tem um papel importante também quando falamos na mitigação, no esbatimento daquilo que são os efeitos das alterações climáticas e na promoção de todo um ecossistema que é determinante para podermos dar continuidade à vida no nosso planeta. Sras. e Srs. Deputados, não é de novo, todos nós sentimos que vivemos um momento histórico de mudança. Temos uma oportunidade de fazer mais, mas essencialmente de fazer melhor, com o maior respeito pelo planeta, pelo ambiente e pelas pessoas. Atualmente enfrentamos vários desafios, desafios globais que afetam a agricultura e a alimentação. A resposta ao aumento da população mundial e as alterações de padrão de consumo, a necessidade de inverter a perda de biodiversidade e de degradação dos solos, a mitigação e adaptação aos efeitos das alterações climáticas com fenómenos extremos cada vez mais frequentes e também mais severos, o combate às pragas e às doenças emergentes, como é o caso da Covid-19, as doenças não transmissíveis associadas à alimentação e ao problema da obesidade e do excesso de peso. E temos, por isso, que ter uma resposta local, mas que possa responder aos desafios globais, prosseguindo a tarefa comum de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E a agricultura integra a resposta a estes desafios, para assegurar uma alimentação suficiente, equilibrada e saudável a todos os cidadãos, a preços acessíveis e que remunere de forma justa os agricultores e todos os agentes económicos do complexo agroalimentar. É o caminho que estamos a prosseguir, mas que queremos acelerar e consolidar. Todos estamos conscientes da importância do combate decisivo pelo clima e da urgência do nosso compromisso coletivo, mas também individual, para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. E quero-vos dizer que o agricultor é o primeiro interessado em que isto aconteça. Por isso, assumimos como prioridade para a Presidência portuguesa no domínio da agricultura, em primeiro lugar o desenvolvimento rural, para podermos reforçar o papel da agricultura no combate ao abandono dos territórios, à erosão e ao flagelo dos incêndios rurais, desenvolvendo práticas mais sustentáveis e ecológicas, valorizando as estratégias europeias do prado ao prato e da biodiversidade 2030, para reforçar a segurança alimentar e nutricional europeia, promovendo o bem-estar animal e a sanidade vegetal, na perspectiva do programa A Uma Só Saúde. E depois, sabemos que para podermos atingir isso mesmo, nós precisamos inovar, nós precisamos apostar no conhecimento, na transição digital do setor agroalimentar e na promoção do uso mais eficiente dos recursos. Em conclusão, temos a reforma da PAC, que é a nossa prioridade. Lembro que a política agrícola comum foi apresentada pela Comissão há três anos a esta parte e nós queremos, na realidade, que esta reforma seja concluída durante a Presidência portuguesa, porque entendemos que precisamos destas condições para garantir efetivamente uma agricultura mais ecológica e mais resiliente e isso tem implicado um conjunto de discussões com um calendário muito exigente e estamos, por isso, a trabalhar no sentido de concluir esta reforma. E todos temos que ter consciência do papel importante que a política agrícola comum tem desenvolvido ao longo de décadas. Ao longo da sua história foi respondendo de forma eficaz aos desafios da sociedade europeia, do objetivo inicial da segurança alimentar, pós-guerra, à integração dos objetivos ambientais, climáticos e territoriais. A nova PAC vai ter uma maior ambição ambiental e climática através da inclusão de novas intervenções, os chamados regimes ecológicos, com envelopes financeiros específicos para objetivos relacionados com o ambiente e clima. As preocupações ambientais são expressas de forma clara e inequívoca nos objetivos do Plano Estratégico da PAC, também para Portugal, que estamos a elaborar num processo participado e abrangente. Porque estamos bem conscientes que, para atingirmos as metas ambiciosas a que nos propomos, contamos com o empenho e a capacidade dos milhões de agricultores europeus e das suas organizações, garantindo a cerca de 500 milhões de consumidores europeus alimentos seguros, nutritivos e de qualidade. E a nós, a cada um dos nossos Estados-membros, cumpre-nos de tomar as medidas a nível nacional. Começo por referir que a agricultura é responsável por cerca de 10% das emissões nacionais dos gases com efeito de estufa, de acordo com o último inventário nacional. Importa, por isso, sublinhar aqui o peso relativo da agricultura no conjunto das emissões. Por exemplo, o estudo publicado ontem por uma consultora independente em relação a esta matéria nem sequer menciona a agricultura. Mas nós sabemos que, pese embora o seu peso relativo, temos um contributo importante para podermos atingir as metas a que nos propomos na Europa e aqui em Portugal em concreto. Um segundo aspecto relaciona-se com as emissões de metano, provenientes do processo digestivo dos ruminantes, que é responsável por cerca de 52% das emissões do setor agrícola. Os animais também contribuem para outras emissões associadas à estromação natural durante o pastoreio e às provenientes dos influentes pecuários. Em resumo, a maioria das emissões dos gases com efeito de estufa na agricultura é proveniente da atividade pecuária, nomeadamente extensiva, o que tem duas implicações. A primeira é que estamos perante um processo natural, pelo que a mudança é um processo mais complexo e mais lento do que um processo industrial. A segunda é que a produção animal tem de ser analisada numa perspectiva holística, considerando o seu contributo para a circularidade dos nutrientes, sobretudo de azoto, para a gestão da vegetação através do pastoreio, reduzindo o risco de incêndios rurais, assim como a sua função na alimentação humana e no equilíbrio dos ecossistemas. E no caso da agricultura, devemos também considerar o seu contributo para o sequestro de carbono nas plantas e no solo. Nesta abordagem sobre o clima, é muito importante, é muito relevante mesmo olharmos para as medidas que permitem à agricultura adaptar-se às mudanças climáticas, sobretudo ao aumento da frequência e severidade dos eventos extremos, como as secas, o granizo, as chuvas intensas, o escaldão de frutos, entre outros. Porque estamos conscientes da necessidade de respondermos aos grandes desafios que se colocam à agricultura e à alimentação, onde incluímos as preferências dos consumidores, nomeadamente aqui na transição climática, que é o que hoje nos convoca, aprovámos em setembro passado a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030. E estamos a desenvolver medidas que reforçam a sustentabilidade da produção e consumo alimentar. Estamos a orientar a política pública para estimular os circuitos curtos e mercados locais, como forma de reduzir a nossa pegada ecológica, promovendo o consumo de alimentos frescos e de época, estimulando a pequena agricultura e a agricultura familiar. Queremos reforçar a transição agroenergética para aumentar a produção proveniente de fontes renováveis, reduzindo não só as emissões de gases poluentes, como os custos para o agricultor. E foi por isso que abrimos recentemente instrumentos de financiamento, por exemplo, para investimentos em energias fotovoltaicas, na renovação dos parques de tratores, ou para a cobertura de pumares com redes de proteção antigranizo. Sendo Portugal um dos países mais afetados, ou muito afetado, aquilo que diz respeito ao clima mediterrâneco, e para mitigar os efeitos das secas prolongadas, estamos a reforçar a aposta no regadio, concretizando o Programa Nacional de Regadios, com investimento total de 560 milhões de euros, criando uma maior resiliência aos efeitos das alterações climáticas, mas, por outro lado, modernizando os regadios existentes, tornando-os mais eficientes. Porque bem sabemos que, para podermos promover uma ocupação do território e a viabilidade das explorações agrícolas, independentemente da sua dimensão, nós precisamos de ter água e precisamos de saber geri-la melhor. Foram já aprovadas 59 candidaturas, que beneficiam 67 mil hectares, um investimento público que ronda os 400 milhões de euros, a que acresce a aprovação do estudo para a segurança de barragens no valor de mais de um milhão e meio de euros. Com o investimento previsional de 750 milhões de euros, o Programa Nacional de Investimentos 2030 pretende dar continuidade a esta estratégia, baseada na revitalização de áreas regadas existentes e na criação de novas reservas hídricas e respectivas áreas regadas. Por exemplo, o Plano de Recuperação e Resiliência vai contemplar o investimento no regadio e na eficiência hídrica, propondo 47 milhões de euros em infraestruturas de rega, rede fundamental para dar sequência ao aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do crato, 17 milhões de euros para a modernização e a melhoria da eficiência de regadios individuais no âmbito do Plano Nacional ou Plano Regional, melhor dizendo, de eficiência hídrica do Algarve, tendo em vista a redução das perdas de água e aumentar a eficiência do setor agrícola, para além das medidas já em curso no montante de um milhão de euros que financiamos através do Programa de Desenvolvimento Rural, mas ainda no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e beneficiando o setor agrícola, está identificado o investimento de 93 milhões de euros para implementar a agenda de inovação, criando uma rede de polos de investigação e inovação orientados também para a transição climática, onde queremos conhecer melhor aquilo que diz respeito às práticas agrícolas e, portanto, no âmbito do Petal Único para a Agricultura, para aproximar o cidadão de forma transparente da Administração Pública, que queremos implementar os cadernos de campo eletrónicos, onde o agricultor faça todos os seus registros, a todo o tempo que tenhamos a necessidade de, ao confrontarmos-nos com problemas e com decisões públicas e privadas, tenhamos dados em tempo real para podermos decidir verdadeiramente. Adicionalmente, o PRR integra um conjunto de reformas de investimentos transversais que beneficiam o setor agrícola e os seus agricultores, como, por exemplo, a cobertura 5G, a requalificação e a melhoria das competências e a promoção da igualdade de oportunidades. O combate aos efeitos das alterações climáticas exige uma abordagem holística e, por isso, queremos trabalhar com outras áreas governativas para cumprirmos este designio, este grande compromisso de atingirmos a neutralidade carbónica. queremos avançar com a criação da certificação nos campos do bem-estar animal e do regadio sustentável para dar continuidade e reforçar o compromisso da transparência e da responsabilidade social que temos, não só com os produtores, a quem queremos defender e criar condições para fazerem o seu trabalho que fazem de excelência, mas também com os consumidores. E a agricultura tem, de facto, um papel fundamental na criação de um planeta mais saudável e mais justo. E, para isso, é fundamental podermos contar com o papel de todos os cidadãos que, mais conscientes do impacto das suas escolhas enquanto consumidores, possam reforçar e acompanhar este nosso compromisso coletivo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro do Mar. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, caros colegas do Governo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. As mudanças climáticas são, de facto, um dos maiores, se não o maior, problema que a humanidade enfrenta. Como algumas das propostas de lei identificam nos enquadramentos introdutórios, o aquecimento global de origem antropogénica é o maior flagelo da atualidade e, com o tempo que deixámos passar, tornou-se um risco emergente e de ação urgente. E tudo isto, apesar de ter sido cientificamente anunciado por oceanógrafos desde, pelo menos, a década de 50 do século passado. O aviso ficou e o tempo passou. E entre esse aviso e outros que foram feitos pelo caminho, foram necessários cerca de 60 anos para que as nações chegassem, em Paris, a um acordo para combater a crescente ameaça resultante da intensificação das mudanças climáticas e do aquecimento global. No entanto, as perspectivas de uma boa implementação do Acordo de Paris estão, por vezes, a tornar-se fracas e preocupantes, contaminadas pela falta de ação e pela negação. Lembro que António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, reconheceu, em diversas ocasiões, que a vontade política de combater as alterações climáticas, e estou a citar, parece estar a enfraquecer, ao mesmo tempo que a situação está a piorar para aqueles que sentem os seus efeitos. E também, por esta razão, saúdo os grupos políticos da Assembleia da República e também as deputadas não inscritas, pelo empenho em criar uma lei de bases do clima. São precisos constantes alertas e orientações focadas. E uma lei é uma orientação focada e traz obrigações. Assim, agradeço o convite que me fizeram para comentar as propostas em desenvolvimento. Informo que o meu gabinete tem seguido sempre com interesse as audições que esta Comissão da Assembleia da República tem organizado com numerosos setores interessados e com peritos. Apesar de todas as provas científicas e os efeitos que alguns já sentem na pele, há ainda negacionismos inaceitáveis. Mas transformar as provas científicas em boa governação é uma questão muito complexa e muitas vezes mal gerida. E não será bem-sucedida apenas com os cientistas e políticos. Precisa do envolvimento de cidadãos bem informados e, hoje em dia, de identificação e segregação das pós-verdades e das falsas notícias. Por isso, precisa também de programas de literacia adequada e divulgação científica. Enquanto Ministro do Mar, a minha agenda é dar contexto ao mar e ao oceano e no âmbito das políticas públicas sustentadas na ciência. O papel central do oceano para a segurança climática é inquestionável, assim como é para a ciência do clima. Por isso, não é de admirar que tenham sido oceanógrafos os primeiros a alertar para o potencial desastre que se avizinhava. O que é de admirar é que cerca de 60 anos depois, em 2015, em Paris, os oceanos tenham ficado praticamente ausentes do tratado. Hoje sabemos que o oceano é fundamental para a regulação do clima e sabemos também que é severamente afetado pelas mudanças climáticas. Lembro que a expansão térmica com o aumento da temperatura média global, a acidificação e a perda do oxigênio são alguns dos efeitos. É caso para dizer que os oceanos estão literalmente a arder há muito tempo, mas como esse fogo não tem a exuberância dramática dos fogos florestais, mantendo-se invisível à percepção da sociedade, ficou para trás durante demasiado tempo nas prioridades das políticas públicas. Espero, pois, que a lei de base do clima que vier a ser aprovada na Assembleia da República, as questões do mar e do oceano tenham o enquadramento devido e necessário. Permitam-me lembrar a frase do nosso Primeiro-Ministro António Costa na Conferência sobre o Futuro da Europa. Outros deram prioridade, e cito, outros deram prioridade à Lua ou à Marte. A Europa deve abraçar os oceanos como causa emissão. Que seja esse o desígnio. O facto é que entre 2015 e 2021, muito mudou no plano internacional. O ecossistema político relativo às questões dos oceanos deu um salto tremendo. A agenda do oceano ganhou um novo poder e uma nova dimensão nos últimos seis anos. Esta relevância deve ser devidamente refletida na lei de base do clima que vier a ser aprovada. Algumas das propostas de lei que foram apresentadas dão relevância ao mar. Algumas delas até de modo bastante significativo. Há até uma das propostas que inclui um artigo dedicado aos oceanos. No entanto, tenho que referir que, noutras propostas, as questões do ambiente marinho estão completamente ausentes. Todas as propostas referem o risco da subida do nível médio da água do mar. Os marmotos, as tempestades, são, pois, realçadas. As ameaças para as comunidades costeiras, para as atividades em terra. Ou seja, as propostas contemplam mais o mar como ameaça do que como solução e segurança. Contemplam mais as soluções a ter em terra do que as medidas a desenvolver e aplicar no mar. E deixe-me lhes dizer que o Ministério do Mar tem pautado a sua ação com a problemática das mudanças climáticas sempre como pan de fundo. Caras senhoras deputadas e caros senhores deputados, posto isto abordarei, de uma forma geral, algumas considerações sobre o que entendo deve ser uma lei de base do clima. Uma lei nacional do clima deverá ser um instrumento, chave, orientador e estruturante para o Governo nas suas ações, garantindo que todas as políticas contribuem para o objetivo climático. Deve basear o conhecimento, deve ser baseada no melhor conhecimento científico. E o IPMA, laboratório de Estado tutelado pelo Ministério do Mar, é a autoridade nacional no domínio, entre outros, do clima e representa Portugal nas sessões plenárias do IPCC, a creche ainda, que é o IPMA, que calcula uma das variáveis climáticas essenciais nos relatórios do IPCC, que é o Land Service Temperature para o mundo inteiro. Uma lei que foca o clima e o acompanhamento do clima tem que atribuir um papel central ao IPMA, instituição que representa Portugal na Organização Mundial da Meteorologia e no painel intergovernamental para as alterações climáticas, ambos sob os auspícios das Nações Unidas. A versão final da legislação que estão a preparar deverá expressar objetivamente a necessidade de ser mantido o sistema de acompanhamento e previsão regional do clima desenvolvido pelo IPMA em colaboração com a comunidade académica e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Na verdade, a promoção do desenvolvimento da ciência, tecnologias e para a descarbonização tem um valor econômico tangível pelo que apoio a iniciativas liderantes gera vantagem econômica para os promotores e para o país. Por isso, deve ser digna de realça. As propostas, deixem-me dizer, referem também quase sempre a subida do nível do mar quando deveriam mencionar a subida do nível médio da água do mar e não a subida do nível do mar. A dimensão da juventude, por outro lado, é hoje indissociável do combate às mudanças climáticas. Assim, além da necessidade da responsabilidade intergeracional, deve estar presente de forma mais assertiva nos projetos de diploma. Uma das propostas prevê a inclusão de pelo menos um jovem cidadão com idade até aos 30 anos, no órgão independente a ser criado para planeamento, execução e avaliação da política em matéria de alterações climáticas, que toma várias designações nas diferentes propostas, o que nos parece um ótimo princípio até mais jovens. Importa ainda acotelar devidamente a importância da interface oceano-clima e referências mais assertivas às políticas do mar e aos serviços dos ecossistemas marinhos, bem como a relevância do mar português pela sua dimensão significativa e vulnerabilidade do país enquanto está a direito de estado costeiro com uma linha de costas tensa. Tudo isto, sem esquecer a pesca e a aquicultura sensíveis, a pesca e a aquicultura sustentáveis como atividades que auxiliam na segurança e resiliência alimentar. Recordo que o roteiro da naturalidade carbónica 2050 refere que parte da resposta ao desafio das alterações climáticas se encontra no uso de fontes de energia renováveis e na sua eficiência e no reforço da capacidade de sumidores de CO2. Ora, o oceano é, por si só, um dos grandes sumidores do planeta. Lembro que este, e é referido em algumas propostas, que a este respeito o oceano absorve à volta de 30% das emissões antropogénicas de CO2. Ou seja, o oceano e as zonas costeiras dispõem de ecossistemas com altas taxas de absorção de carbono como as pradarias marinhas, os sapais e as florestas de kelp, laminárias. Uma nota final, apenas referir, na final, antes de passar para o outro ponto, de referir que, a meu ver, uma proposta de lei de base do clima não pode esquecer a questão dos migrantes climáticos. E muitos deles morrem tragicamente no mar, na senda de encontrarem segurança. Caras senhoras deputadas e senhores deputados, a recente resolução de Conselhos de Ministros Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 acolhe exatamente estes desafios. Considerando urgente a ação de vários setores da economia azul, tendo em conta o risco de degradação dos ecossistemas e o colapso das espécies, além de muitos outros impactos nativos. A Estratégia Nacional para o Mar dá-nos, assim, o roteiro da próxima década do que diz respeito ao desenvolvimento da economia azul sustentável, assente na ideia de que a prosperidade depende de ecossistemas saudáveis e de proteção de comunidades costeiras. Faço notar, no entanto, que a Estratégia Nacional para o Mar em sentido lato, e já vamos na segunda revisão, não é referida em nenhuma das propostas de lei. A atual Estratégia Nacional para o Mar, a terceira, organiza-se em torno de dez objetivos estratégicos para a próxima década, onde a economia azul pode fazer a diferença ou onde a nossa relação com o mar precisa de ser desenvolvida. Destaque em particular os objetivos estratégicos 1, combater as alterações climáticas e a poluição e proteger e restaurar os ecossistemas, o objetivo estratégico 2, dedicado ao fomento do emprego e da economia circular e sustentável e o objetivo estratégico 3, descarbonizar a economia e promover as energias renováveis. Todos estes objetivos têm uma relação muito direta ao tema que nos traz aqui hoje. cada objetivo estratégico apresenta metas de implementação concretas e quantificadas permitindo a monitorização e avaliação da implementação da própria estratégia. As metas relacionam-se direta e igualmente com as necessárias adaptações e ações de vários setores da economia do mar a fim de atingir objetivos climáticos de baixo carbono. Além disso, a Estratégia Nacional para o Mar preconiza para cada objetivo estratégico 15 áreas de intervenção prioritárias para as concretizar. As áreas de intervenção prioritárias representam setores ou congênios de setores e áreas ligadas ao mar no âmbito das quais se pretende desenvolver medidas, estímulos e apoios que as mesmas se fortaleçam e contribuem para atingir os objetivos estratégicos. Por fim, quero dizer que no quadro do plano de recuperação e resiliência, no que ao mar diz respeito, estas necessidades ficaram acolhadas. Destaque o estar previsto a criação do UAB Azul que se traduz numa rede de infraestruturas para a economia azul. Este UAB pretende concretizar o potencial descarbonizante da economia do mar, previsto nas diferentes estratégias nacionais e europeias já referidas. O PRR Mar inclui também o investimento na transição verde e digital e segurança nas pescas, financiando projetos que visam a inovação, a modernização dos processos, a redução da pegada de carbono e a economia circular. Temos de descarbonizar a nossa economia, desenvolver processos de produção mais limpos e criar uma economia mais circular. Temos que aumentar a nossa eficiência no uso de recursos e de energia. Por tudo isto, uma lei de base do clima é um imperativo numa sociedade moderna e, portanto, em Portugal, e o mar e o oceano um capital, o mar oceano, um capital incontornável e necessário. Muito obrigado, senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigado, senhor ministro. Passo agora a palavra, por fim, ao senhor secretário de Estado Adjunto e da Economia. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia, caros colegas do governo. Evidentemente, uma primeira palavra para agradecer o convite ao Ministério da Economia para estar presente neste importante debate e numa segunda dimensão para acompanhar as palavras introdutórias iniciais do suministro do ambiente e da ação climática em termos daquilo que são os aspectos que consideramos mais relevantes e mais positivos daqueles propostas em apreciação, mas também dos elementos de ponderação em relação à articulação entre estratégia em termos da ação climática e aquilo que releva do desenho e da concretização dos instrumentos de política pública que possam corresponder às ambições do país. Gostava de intervir sobretudo na articulação entre as dimensões de estratégia industrial e a sustentabilidade, começando por referir que o principal objetivo da política industrial é obviamente de contribuir para o desenvolvimento económico e social, não apenas promovendo o crescimento económico, criação de emprego em termos de volume de emprego, mas também de qualidade nas suas competências, nas suas retribuições, nos direitos sociais aplicáveis, de equilíbrio territorial, mas obviamente de sustentabilidade no uso dos recursos, porque a produção de bens apenas se concretiza no uso e na transformação desses mesmos recursos, logo a lógica da avaliação dos seus impactos deve estabelecer-se na dialética entre ganhos e perdas constantemente renovada pela evolução do conhecimento científico, da tecnologia e das condições de produção que lhe são inerentes. Mas uma segunda dimensão daquilo que são os elementos fundamentais da política industrial é a sua concretização num ambiente concorrencial. Nós temos hoje uma economia bastante aberta em que mais de 40% das nossas exportações são representadas no PIB, em que cerca de dois terços das nossas exportações são orientadas para a União Europeia, sobretudo para cinco dos principais mais populosos países dessa mesma União Europeia. Logo, as condições de exercício empresarial são concretizadas num contexto não apenas de natureza administrativa, de condições do mercado de trabalho, dos instrumentos de natureza financeira que estão a dispor das empresas, quer no acesso ao financiamento, quer nos estímulos que resultam da ação do Estado, mas também das regras sociais e ambientais que permanentemente são renovadas em função das preferências dos cidadãos. E, portanto, fazem-se, em particular, na nossa economia, num contexto predominantemente europeu. Isto é, as principais determinantes da concorrência dos nossos produtores versus os produtores fora da União Europeia fazem-se no quadro das políticas, das metas, das condições estabelecidas no contexto da União Europeia. Isto significa, obviamente, a necessidade de um equilíbrio entre as condições internas dos produtores estabelecidos na União Europeia e aqueles que, estando fora, têm acesso a um mercado muito sofisticado, mas em que, por vezes, as regras de funcionamento das economias, as regras no domínio dos impactos sociais e ambientais são, evidentemente, mais laças. E, portanto, isto significa a necessidade de um equilíbrio entre aquilo que são os mecanismos nacionais, aqueles que são, que relevam da intervenção da União Europeia, mas também daquilo que tem que ver com a governança internacional, dos acordos de natureza multilateral, e, nomeadamente, com o papel da Organização Mundial do Comércio para equilibrar as relações de mercado em função das características e das condicionantes daquilo que são as atividades empresariais em contexto muito diverso. Nós, hoje, estamos, obviamente, com desafios muito exigentes porque nos confrontamos, obviamente, com a fase final, esperamos, daquilo que é o impacto da crise pandémica na nossa economia, mas também em função das novas ambições que, no contexto não apenas da União Europeia, mas também do programa do Governo, temos em matéria de descarbonização da economia. Obviamente que, nesta fase de recuperação das atividades económicas em função do desconfinamento que, progressivamente, vamos tendo, quer na Europa, quer noutras regiões do mundo, a estruturação do mercado de bens e da procura de bens vai ser feita de forma distinta. Nós, quando assistimos sempre a crises desta dimensão e passámos neste último ano por uma das maiores crises, enfim, com certeza a maior crise que nós, como pessoas e como cidadãos assistimos, temos sempre a tendência de que nada vai ficar como era no passado, mas há sempre, obviamente, elementos de permanência que se mantêm na estruturação daquilo que são as preferências dos consumidores e na organização dos mercados. mas temos consciência de que esta crise vai também introduzir elementos de mudança e essas mudanças na forma como os consumidores procuram os bens são muito importantes de perceber aquelas que vão ganhar permanência, sobretudo nas áreas da nossa especialização produtiva que basicamente se orienta para bens de consumo corrente, aquilo que conhecemos em matéria de vestuário, de calçado, toda a fileira casa que tem a ver com mobiliário, com utensílios, com instrumentos de conforto no uso da casa, mas também bens duradouros, automóvel, equipamentos que lhe estão associados de produção de componentes para automóvel e outros, máquinas e ferramentas, já que este conjunto de áreas de intervenção da nossa economia, da produção de bens na atividade que podemos dispor em Portugal, representam cerca de 70% das exportações industriais e portanto são muito essenciais para podermos ter uma trajetória de crescimento sustentado a partir de elementos de consideração quer do ponto de vista das condições de produção, quer do ponto de vista daquilo que vai ser a matriz das preferências que os consumidores vão ter no futuro. É muito importante que nesse contexto possamos, pois, ter uma avaliação integral mais forte e mais robusta daquilo que são os elementos que permitem distinguir as condições de produção quer na Europa quer fora da Europa, nomeadamente em matéria do uso da água, dos metais pesados utilizados ainda muitas vezes por alguns produtores que vão especialização em áreas muito próximas das nossas, nomeadamente em vestuário, em países que se especializaram à volta dessas atividades e que têm acesso ao mercado europeu em condições muito preferenciais. Mas também na dimensão que deve estar associada a uma valorização daquilo que é pegada completa associada às cadeias longas de produção. Obviamente que este debate é um debate muito complexo, mas nós temos que ter claro que não apenas as condições em concreto da produção de bens, mas todo o ciclo de colocação dos produtos no mercado deve entrar em linha de conta para aquilo que é uma avaliação do ciclo completo, do resultado completo daquilo que é a atividade industrial na colocação em mercado de certo tipo de produtos, mas evidentemente do conjunto da atividade industrial. mas também daquilo que nós intuímos que pode concretizar-se numa mudança da natureza de certos bens nomeadamente associados à mobilidade porque eles vão hoje ter ou passam a ter um papel que não é simplesmente de propiciar as condições de ir de um ponto ao outro mas um instrumento mais alargado de condições de uso fruto dos direitos de cidadania e portanto as condições de uma avaliação por mecanismos globalizados não apenas no contexto nacional mas no contexto europeu e no contexto global das diferentes atividades é absolutamente crucial e portanto o papel daquilo que são os acordos multilaterais são absolutamente críticos para termos uma estratégia capaz de não apenas propiciar dentro da União Europeia mas num contexto global a concretização daquilo que são os marcos que desejamos obter gostava de dar ênfase sobretudo às questões na mobilidade numa ótica sobretudo de natureza industrial e portanto do nosso ponto de vista na estratégia industrial em que o governo assenta a sua ação gostaríamos muito de poder ajudar a acelerar o posicionamento das empresas na cadeia de valor da produção dos automóveis sem motores de combustão de entrar em segmentos de mobilidade de maior valor nomeadamente nas novas áreas da mobilidade elétrica em desenvolvimento de favorecer a transição dos fabricantes instalados para modelos híbridos elétricos ou hidrogênio para criar condições para que estamos menos dependentes de fornecimentos externos para concretizarmos a especialização produtiva que temos nesta área que representa no seu conjunto mais de um terço das nossas exportações de bens e portanto criar condições para reforçar não apenas o papel direto destas atividades mas também o papel industrial das tecnologias e sistemas de conectividade que vão estar associados a esta nova dimensão que se pode perceber que vai entrar no espaço da mobilidade porque obviamente nos parece que o automóvel vai deixar de ser não apenas um simples instrumento de deslocação mas também um instrumento de conectividade com o mundo é sobretudo importante a articulação desta dimensão com instrumentos de partilha de formas de mobilidade dentro das cidades e portanto da construção de um mecanismo híbrido de produto e de serviços associados a estas dimensões de mobilidade não estamos no debate que muitas vezes é renovado entre o uso individual do automóvel ao uso dos instrumentos natureza coletivo mas também de outras formas de partilha de bens associadas a novas formas de mobilidade sobretudo no contexto das cidades em concreto neste período parece-nos que é simultaneamente muito importante perceber o sentido do início da recuperação a partir dos elementos de estruturação como já sublinhei dos novas formas de procura em função da reabertura dos mercados de exportação mas também do acelerar da dinâmica de sustentabilidade das atividades produtivas que estão inerentes a esta nova fase e é por isso obviamente que iremos dirigir os instrumentos de reforço do investimento industrial no contexto do próximo quadro financeiro plurianual do Portugal 2030 para a promoção da descarbonização da economia e das atividades industriais em concreto nomeadamente no esforço de investigação e desenvolvimento de novos processos e de novos produtos com menos impacto sobre as condições das nossas condições de vida na adoção de metodologias de ecodesign de reforço dos estímulos à criação de mercados porque em várias áreas ainda não existem que permitam a reutilização de materiais em fim de vida na articulação entre aquilo que é a digitalização e as tecnologias de base digital e os instrumentos de sustentabilidade das atividades industriais e no apoio evidentemente aquilo que é o investimento industrial em novos processos e em novas condições de produção que permitam materializar uma estratégia industrial assente na descarbonização da economia mas de uma forma mais próxima como já foi também referido pelos meus colegas de governo apoiar no âmbito do PRR as agendas industriais transformadoras que permitam nomeadamente aquelas de dimensão verde que permitam concretizar iniciativas de natureza empresarial que acrescentem dinâmica à transformação da atividade industrial e coloquem no mercado produtos e serviços que permitam visualizar uma mudança significativa daquilo que pode ser uma visão da nossa economia em prol de uma atividade industrial com menor impacto ambiental com mais descarbonizada e com capacidade de ser sustentável médio e longo prazo Muito obrigado Muito obrigado Sr. Secretário de Estado Vamos passar então de imediato à segunda ronda O Partido Socialista irá dividir o tempo da sua intervenção tem então primeiro a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha Muito obrigado Sr. Coordenador Srs. Membros do Governo Queria começar por agradecer a informação que nos trouxeram aqui hoje Como já foi referido foi há mais de 60 anos que Roger Revelle e os seus colaboradores perceberam que os oceanos eram provavelmente o maior sumidouro de CO2 no planeta Essa capacidade está a ser afetada pelas alterações climáticas não só porque estão a aquecer e acidificar as águas como a reduzir a solubilidade do oxigênio e aumentar a eutrifização das mesmas Tudo mecanismos de feedback positivos muito relevantes sobre as alterações climáticas Quais as grandes oportunidades para a economia azul e que implicações para a lei de bases da política climática nacional podem referir? Em 2020 Portugal foi o quinto país da União Europeia que mais produziu eletricidade a partir de renováveis Esta aposta significa menor importação de energia menores custos de eletricidade para os consumidores e um ambiente melhor Significa também emprego Já estão a ser criadas dezenas de milhares de novos postos de trabalho em Portugal O nosso aprofundamento das interligações energéticas para a produção o armazenamento e o transporte mas também para o consumo de energias de fontes renováveis é evidente As oportunidades emergentes do digital e da inteligência artificial na eficiência destes processos é claríssima Que iniciativas estão em curso e ou planeadas neste domínio? O hidrogênio é o recurso mais abundante do nosso universo As previsões em nível global apontam para um aumento em 50 vezes da produção de hidrogênio verde nos próximos 6 anos Estima-se que a sua utilização na produção de aço fertilizante e geração de outras fontes de energia será competitiva a muito curto prazo Foi aprovada a Estratégia Nacional de Hidrogênio que tem por objetivo promover a introdução gradual do hidrogênio Qual o impacto atual nos transportes terrestres e marítimos de mercadorias E para terminar a transição energética será muito mais lenta sem o empenhamento de toda a sociedade O sucesso da Estratégia Nacional de Educação Ambiental é reconhecido Que novas áreas de intervenção estão previstas neste domínio? Muito obrigado Muito obrigado Sr. Coordenador Cumprimentar também o Sr. Ministro a Sra. Ministra da Agricultura Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática Sr. Ministro do Mar e Sr. Secretário de Estado Obrigado pela vossa presença neste grupo de trabalho A proposta de Lei de Basis do Clima do PS foca-se em grande parte naquilo que é necessário a transição energética e a mudança de hábitos de consumo e também aquilo que tem que ser o reforço do direito ao clima mas também dos deveres para com o clima e pela necessidade de mais economia circular e isso só é possível com uma transição justa socialmente justa retirando as palavras do meu colega Alexandre Quintanilha que refere muita vez a necessidade de facto de uma transição que seja feita de uma forma o mais justa possível socialmente e o Sr. Ministro do Mar ainda há pouco referiu a questão das migrações da importância que isso tem e também daquilo que será o agravar das migrações face às alterações climáticas que vamos sofrendo e que vão se intensificar e que é um problema transversal há quem tente colar neste momento um grave problema em termos de migrações e trabalho feito por imigrantes há aquilo que é a agricultura mas que é de facto um problema muito transversal quer na agricultura quer na indústria quer no turismo quer no campo quer na cidade onde é que ficam muitos dos colaboradores sem qualquer vínculo que trabalham na Uber Eats onde é que eles ficam qual é a sua habitação onde é que estão nós não sabemos mas temos visto muitos ataques à agricultura mas no fundo para vos dizer que as migrações é um problema também de alterações climáticas e que temos que ter de facto atenção quanto a elas referir-vos em concreto que esta lei de base do clima sairá desta casa e terá um impacto muito grande no país e portanto é de todo importante que se possa obter por parte do governo de vossas excelências o melhor contributo porque quer este governo quer os próximos governos terão com certeza que implementar as medidas que saírem desta casa no final deste trabalho da lei de base do clima e portanto perguntar em concreto nós temos algumas medidas já aqui nos fizeram referência a alguns contributos muito importantes mas perguntar em concreto há algumas situações de alguns projetos de lei que referem por exemplo o fim programado dos subsídios aos combustíveis e o impacto que isso terá também de uma forma transversal quer na economia quer na agricultura quer nas pescas portanto de uma forma transversal a toda a economia por outro lado a norma que também é referida do desinvestimento do Estado em empresas com altos níveis de emissões de carbono e também o impacto que isso tem nomeadamente na economia portanto se o governo também está confortável com estas medidas porque de facto o que queremos é que saia desta casa uma lei o mais afinada possível para que de facto possamos contribuir também para os objetivos do combate às alterações climáticas e para contribuirmos para que esta casa possa contribuir para o enorme esforço e enorme trabalho que tem sido feito pelo governo de uma forma transversal na adaptação e no combate às alterações climáticas muito obrigado muito obrigado senhor deputado João Nicolau tenho a palavra pelo grupo parlamentar do PSD senhor deputado Carvalho muito obrigado senhor coordenador senhora ministra senhores ministros senhor secretário de Estado cumprimentá-los e agradecer por esta esta que para o PSD na verdade é assim uma espécie de primeira experiência porque hoje não viemos cá debater hoje viemos cá acolher o contributo de quem está de quem está na governação até porque isto de facto é um grupo de trabalho constituído pela Assembleia da República para desenvolver uma lei de bases do clima que tem que contar necessariamente com o contributo de quem está na governação não nesta ou naquela governação na governação e portanto agradecer a todos pelo contributo que aqui trazem o trabalho do PSD tem sido um trabalho de auscultação fizemos um anteprojeto com mais de 100 contributos de uma lei que trouxemos aqui a esta casa que tem um sentido de uma lei de bases e portanto uma lei que dure muitos anos que não seja prescritiva de nenhuma maneira portanto que não tenha prescrições tecnológicas que não adivinhe o futuro mas que possa contribuir para um futuro melhor de complementaridade também com o edifício legislativo todo que existe em Portugal que conclua sobre metas sobre ciclos impostos sobre adaptação mitigação conceitos do poluidor pagador da fiscalidade verde da naturalidade carbónica climática que tenha claro um papel de monitorização da ação climática que tenha claro um papel da participação pública da sociedade da sociedade civil dos cidadãos das empresas da indústria que enfim possa concretizar um conselho de ação climática coisas como um portal de ação climática um relatório do estado do clima para que a monitorização possa ser sempre melhor e enfim concretize todos os papéis que estão na ação climática como é também o papel da ciência e o papel do estado nomeadamente da cooperação interministerial uma primeira pergunta que também tem que vir necessariamente do lado da governação o plano nacional de energia e clima 1.4 determinava uma comissão interministerial do ar das alterações climáticas e da economia circular é um exemplo de cooperação interministerial que eu gostava de perguntar à senhora ministra aos seus ministros membros do governo como é que tem sido ou seja qual é o impacto de um organismo deste género ou de outros que possam ser alvo do nosso ato legislativo aqui e que possam melhorar a ação do governo portanto se reuniu se não reuniu já tem cerca de 6 anos e se é um contributo positivo ou não ou se devemos estruturar isto de outra forma em termos de eficácia e depois também deixar questões que vieram deste trabalho até porque esta audição significa um bocadinho corolário do que temos feito aqui de várias audições da sociedade civil e também no caso do poder governamental em que em cerca de 18, 19 audições a maioria grande maioria delas foram sobre metas e sobre os instrumentos da ação climática ou seja de nós termos aqui uma discussão sobre até que ponto até que nível é que devemos ir na definição de metas muito concretas numa lei de bases que depois possa eventualmente desatualizar-se com o tempo desatualizar-se com a tecnologia e portanto nós devemos ter metas mais de longo prazo de médio prazo e não de curto prazo e muito setoriais muito concretamente definidas sou pena de nós estarmos daqui a um ano ou dois a alterar a lei do clima outra vez que é uma lei de base e que nós não queremos fazer portanto gostava de ouvir os senhores ministros sobre isso e também sobre o que foram os instrumentos que nos aqui foram trazidos e mencionados como são os orçamentos de carbono por exemplo que foram mencionados em praticamente todas as audições e que não estavam de facto em todas as propostas de lei de bases do clima por exemplo na proposta de lei de bases do clima do PSC não estavam mas que entendemos que são um bom instrumento e também da forma como nós devemos articular os programas e os planos setoriais e também municipais até porque nós não estamos no primeiro ano de política climática Portugal já tem alguns e portanto a articulação com o poder local com os municípios e com os planos setoriais também deve ser enfim abordada pelos governantes e gostava de vos deixar também esta questão de que forma é que entendem que a lei de bases do clima se deve articular com planos setoriais de cada um dos ministérios tanto destes que aqui estão como dos que enfim não estarão aqui mas que também contam e enfim agradecendo novamente todos os contributos que aqui vão trazer e focando novamente recuperando o que disse nesta questão de que foi foram alvo todas as audições das metas dos planos setoriais e de até que ponto é que nós devemos ir na lei de bases do clima e depois como é que podemos melhor organizar a política climática em Portugal para que também o governo possa ter sempre uma ação mais eficaz muito obrigado muito obrigado senhor deputado tem a palavra pelo bloco de esquerda o senhor deputado Nelson Peralta muito obrigado senhor coordenador senhores e senhores membros do governo eu devo começar por dizer que esta audição é para o bloco de esquerda muito importante porque nós inscrevemos na lei de bases do clima o princípio da transversalidade isto é o assunto do clima não diz apenas respeito à pasta do ambiente diz respeito a todos os ministérios a toda a organização da sociedade e portanto é algo transversal e posto isto começaria pela intervenção do senhor secretário de Estado da Economia dizendo que a ausência do ministro da Economia por qualquer motivo que tenha sido é uma excelente metáfora sobre a ausência que o ministério da Economia tradicionalmente tem naquilo que é a área climática e mesmo na área ambiental infelizmente não tem percorrido este caminho que todos devíamos estar a percorrer para atingir a neutralidade carbónica e da justiça climática da intervenção do senhor secretário de Estado ressalta que a solução que o governo pregoa para resolver o problema das alterações climáticas são os acordos multilaterais organização mundial do comércio bem esse tem sido o problema porque isso assenta num comércio globalizado onde há um grande transporte de bens de mercadorias há a deslocação de trabalho para sítios específicos no planeta e isso no concentração para acumulação de capital mas com um enorme passivo ambiental portanto estranhamos que aquilo que o governo aqui traga como a solução para a crise climática tenha sido precisamente o problema e não tenha dito nenhuma palavra sobre produção local circuitos curtos de produção e consumo que isso seria obviamente algo bastante mais interessante e também do nosso ponto de vista não valorizou suficiente a necessidade de preservar e criar emprego nós temos problemas concretos no país de áreas obsoletas que tem que encerrar desde logo as centrais de carvão também outras áreas estão a encerrar sem nenhum ganho já agora ambiental como a Galp em Matozinhos há situações de desemprego concretas e este governo não responde a essas situações e nós na lei de bases do clima entendemos que essa deve ser uma das respostas sobre a intervenção do senhor ministro do mar só dar a referência humanista ao problema dos refugiados climáticos como sabe o bloco de esquerda prevê o estatuto de refugiado climático na lei de bases do clima mas a pergunta que lhe tinha tem a ver com aquilo que há algum tempo atrás aqui neste parlamento disse que tem a ver com diz o senhor ministro do mar e quanto a nós diz muito bem que neste momento não conhecemos a tecnologia e não conhecemos os riscos e portanto a mineração em mar deve ser deve ter uma moratória de 10 a 20 anos pois bem até por essas declarações do senhor ministro o bloco de esquerda introduziu na sua proposta de lei de bases do clima uma moratória de 20 anos para a mineração do mar queria saber se o senhor ministro continua a apoiar as suas próprias palavras e que estão estatuidas na nossa proposta de lei de bases do clima e que já agora também vamos tentar incluir através da apreciação parlamentar na lei das minas sobre a intervenção da senhora ministra de agricultura eu devo dizer sobre aquilo que são os princípios rurais que aqui trouxe o bloco de esquerda está de acordo aliás olho para o discurso que a senhora ministra aqui trouxe e parece que é um discurso de oposição à prática do seu próprio ministério porque fala e bem de biodiversidade de alterações climáticas da transformação da agricultura para responder a estes problemas mas depois vemos qual é que é a prática e a política concrética do governo e do seu ministério para este setor e o que percebemos é que é cada vez mais instalação de agricultura intensiva em várias áreas do país agricultura com necessidades de regadio e de água muito superiores à capacidade dessas áreas do país e até mesmo como nós infelizmente agora bem vemos em áreas protegidas como o Sudoeste no país no Parque do Sudoeste temos áreas cada vez mais intensivas com danificação da proteção da natureza portanto aquilo que nós gostaríamos é que os bons princípios que aqui nos traz fossem passados à prática na prática do ministério e nós também temos medidas concretas na nossa proposta sobre isso sobre o senhor ministro do ambiente e da ação climática e para concluir reparo que há uma semana atrás colocava como grande centro na discussão climática que as metas deviam ser líquidas isto é que não devíamos o senhor ministro disse que as metas não deviam incluir os sumidores aliás disse que tinha que incluir os sumidores desculpe disse que tinha que incluir os sumidores e o que nós verificamos neste parlamento é que desde lá desde logo o PS e a CDS não querem metas outros partidos também à esquerda não querem por outras ideias certamente mas há uma maioria neste parlamento para ter as metas e há uma maioria neste parlamento contando com aquilo que é a proposta do bloco de esquerda mas também do Partido Socialista para que os sumidores não contem para as metas e portanto o senhor ministro que antes dizia que isso era um crime de lesa pátria neste momento não diz absolutamente nada sobre o assunto nós concluímos que felizmente essa sua posição tenha sido derrotada e que haja uma maioria neste parlamento para que haja uma transformação uma redução efetiva das emissões que seja conseguida através da alteração da economia e que não seja conseguida apenas promovendo os sumidores que têm que ser obviamente promovidos muito obrigado muito obrigado senhor deputado passo a palavra em nome do Partido Comunista Português já a senhora deputada Alma Rivera Obrigada senhor coordenador em funções cumprimentava os senhores os senhores ministros agradecia também os esclarecimentos que aqui nos trouxeram isto de facto tinha muito mais interesse se nós pudéssemos fazer ter tempo individualizado para cada um mas ainda assim havia questões que gostaria de abordar a lei de bases do clima deve ser a lei que conforma opções várias estabelece princípios orientadores para a definição de políticas públicas e não só nós precisamos transformar as provas científicas em políticas isso é evidente só que não é evidente é então porque é que se tomam determinadas decisões se as evidências científicas vão em sentido contrário nós PCP apresentámos uma lei de bases do ambiente e da ação climática porque é preciso uma viragem ambiental não é dizer que se atingiu a meta A, B ou C sem estar determinado o como e os impactos ambientais das opções há contradições entre as leis do clima e os desígnios das mesmas e depois as opções concretas que se dizem alinhadas com esses objetivos e essas contradições são gritantes e incompreensíveis desde logo esta ideia focada absolutizada e focada no consumidor vertida por exemplo na nova agenda do consumidor que é colocar o órnos no mesmo para condicionar o mercado para a transição verde isso não é eficaz e se esquece que o mercado condiciona as práticas como tem sido as necessidades são criadas não foram os consumidores que andaram a fazer o fincapé para comprar duas bananas importadas dentro de uma coveta em volta em plástico nem foram os consumidores a demandar objetos que vão à vida em x meses ou em dois anos a obsolescência programada não é uma opção individual foi uma necessidade do capital de criar necessidades por outro lado se queremos alterar comportamentos o que é que condiciona verdadeiramente os comportamentos é a criação de condições efetivas para o desenvolvimento de outros comportamentos e aí temos um exemplo dos transportes públicos tem um impacto real nas opções um impacto real nas emissões e devia ter outra atenção uma outra componente relacionada tem a ver com aquela que é a planificação a planificação da economia é melhor lei do clima porque tem racionalidade nós definimos a racionalidade queremos justiça social queremos preservação ambiental e definimos as estratégias não é possível resolver os problemas com os mecanismos que criaram os problemas portanto ou nós queremos ou não queremos intervir sobre o clima e esta opção de não intervir sobre as causas vai-se refletir em várias dimensões ao nível da produção e do abastecimento alimentar nós temos um déficit de produtos-hortícolas de mais de 6 milhões de toneladas de carnes de 157 mil toneladas o problema é que nós não produzimos cá não criamos emprego não criamos valor mas ao mesmo tempo temos que considerar como é que isto cá chega e chega de transporte marítimo transporte rodoviário nós produzimos brutalmente azeite, abacate e frutos vermelhos isso não está adequado às necessidades do nosso país ao nível da pesca importação gigantesca quando a pesca local e costeira é a mais sustentável só que depois nós não temos o investimento para adequar as necessidades ambientais aos barcos mais eficientes e modernizados que influiriam sobre sobre o impacto que a atividade tem nós temos barcos com média de 33 anos que naturalmente são mais poluentes a preocupação que há com os veículos elétricos se calhar também se devia aqui verter ao nível do uso e ocupação dos solos há falta de definição nós precisávamos de olhar para cada espaço e perceber qual é o seu potencial utilizar solos com um elevado potencial agrícola para meter painéis solares é destruir um potencial porque ele depois não é reposto de um dia para o outro nos modos de produção uma lei de bases que seja decente choca com a proliferação das monoculturas superintensivas porque elas esgotam os solos utilizam água com intensidade mas não a retém destrói o montado e as culturas tradicionais é vulnerável perante fenómenos extremos que não são só a seca mas também ao nível da política energética esta ideia de que acabar com a indústria é o objetivo por si só no caso da refinaria da Galp de Leste isto foi evidente é uma ideia errada porque primeiro os combustíveis que não são produzidos cá continuam a existir a ser importados os outros produtos que não são só combustíveis que são produzidos têm de ser importados e a logística onde é que fica isto não é descarbonização isto é desindustrialização a transferência de produção de alcatrão ou seja lá o que for para fora das nossas fronteiras não acaba com as emissões só que elas não contam aqui para contar créditos para apresentar uma fatura dá mas não dá para evitar o mal para a atmosfera um outro aspecto para terminar os acordos de comércio internacionais por exemplo o acordo com o Mercosul mas outros como o CETA por exemplo para além de brutalmente irracionais do ponto de vista ambiental porque são sistemas e exigências e padrões ambientais também diferentes também são responsáveis pela exploração noutros países e mesmo no nosso com uma desadequação do trabalho do esforço para produzir ao preço dos bens é difícil encontrar se olharmos bem uma medida socialmente justa que não seja ambientalmente mais adequada também porque não há leis neutras há lados a escolher por exemplo quando o governo aumenta os impostos sobre os automóveis ligeiros de mercadorias em nome do ambiente as carrinhas das empresas faz recair sonos sobre as médias pequenas e microempresas porque as grandes podem facilmente repor a frota com veículos elétricos ainda recebem incentivos para isso e ao mesmo tempo aumenta-se também a produção porque a produção em si também tem efeitos ou não tem e portanto há aqui contradições insanáveis que é preciso ultrapassar e que o governo continua sem dar resposta e sobretudo sem assumir uma opção clara pelo clima e pelo ambiente Muito obrigado senhora deputada passo a palavra ao senhor deputado Pedro Moraes Soares do grupo parlamentar do CDS Muito obrigado senhor coordenador cumprimentar antes o senhor ministro do ambiente o senhor ministro da ação climática o senhor ministro do mar o senhor ministro da agricultura também o senhor secretário de estado senhores deputados eu iria dividir a minha intervenção portanto em duas partes uma vez que existem portanto em primeiro lugar aproveitar para agradecer os contributos portanto por parte dos seus ministros deixando aqui a nota que existem portanto muitas situações portanto passivos ambientais portanto no nosso país os quais têm que ser resolvidos e tentar resolver encontrar soluções porque todos temos que encontrar soluções e aqui não é só o governo mas também os municípios também as áreas metropolitanas no sentido de encontrar soluções para diversos passivos ambientais eu vou trazer aqui um pequeno vídeo de 20-30 segundos que eu iria pedir aos serviços que passassem não não é sobre a quinta dos ingleses não 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 senhora deputada não tem um pouco não sei se estão a conseguir ou não eu ia pedir ao senhor coordenador que parasse ou que depois desse um pouco mais de tempo se permitisse compensaremos o tempo certamente senhor deputado se não conseguirem não consegue se não não consegue não conseguimos transmitir mas vou transmitir umas imagens mas depois irei fazer chegar portanto ao senhor ministro portanto e também portanto aos aos seus ministros portanto são imagens que dizem respeito à etar da guia que é uma estação de tratamento de águas residuais construída em 94 que visa dar resposta a 24 municípios que diz respeito ao descarregamento de efluentes em pleno oceano atlântico a 3 km da nossa costa este efluente urbano que sofre de um tratamento preliminar nesta etar da guia mas apenas este tratamento apenas inclui a remoção de sólidos com dimensão superior a 3 mm o desarçamento ano de lançamento para o efluente emissário na guia a 40 metros de profundidade a 3 km e meio da nossa costa bem às portas aqui de Lisboa e aquilo que eu queria deixar de nota era a sensibilização do governo para este passivo ambiental para as águas do Tejo portanto do Atlântico no sentido de tentar encontrar aqui uma solução prática que é uma situação que é trágica não só que afeta a qualidade da água e do Memarinho da comunidade pescatórica das atividades náuticas da prática desportiva portanto deixar esta nota e ver de que forma conseguimos resolver este tipo de problemas de passivos ambientais e tentar encontrar medidas que permitam resolução deste problema deste passivo ambiental que eu acho que ano após ano é sempre a questão da falta de verbas eu acho que aqui a questão também do PRR poderá-se aproveitar e deixar esta nota ao seu ministro de tentar alocar uma parte ou uma pequena parte da bazuca para a resolução de um passivo ambiental que está bem às portas de Lisboa como disse a 3 km da nossa costa aqui bem no Oceano Atlântico aqui na costa na nossa costa mas eu queria deixar aqui uma nota e falando também nas alterações climáticas de facto são um grande desafio do século XXI e Portugal é um dos países a nível europeu que mais vai sofrer com os impactos das alterações climáticas certamente temos e de certa forma Portugal tem integrado nas políticas climáticas da União Europeia e tem implementado no quadro jurídico nacional diversas iniciativas essas iniciativas e esses planos e estratégias do clima tem que haver mais coordenação entre todas estas iniciativas ambientais e quando eu refalo portanto poderia refalar do roteiro nacional do baixo carbono roteiro para a neutralidade carbónica do plano nacional para as alterações climáticas da estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas do programa de ação para a adaptação às alterações climáticas ou seja tentarmos encontrar aqui de certa forma uma coordenação entre todas estas iniciativas e uma monitorização portanto da execução das mesmas a atual resposta política portanto no combate às alterações climáticas encontra-se sim de facto dispersa em muitos documentos muitos roteiros planos estratégias programas pelo que é urgente encontrar este quadro orientador para encontrar a política nesta matéria foram muito poucos os países portanto que adotaram de facto a lei do clima e Portugal portanto deixar esta nota e o CDS considera que a criação da lei de bases da política do clima espelha um compromisso maior do Estado português no combate aos efeitos de alterações climáticas ao integrar no grupo de países que introduziram metas e objetivos pelo que concordamos e concordamos e com esta premissa e a relevância da mesma mas muitos dos problemas que surgem são problemas também globais que exigem também respostas cada vez mais locais e de que forma conseguimos encontrar em termos de quadro legislativo agilizar entre municípios entre áreas metropolitanas entre a administração central de criarmos mecanismos portanto que sejam mais ágeis que sejam mais rápidos que sejam mais eficientes portanto que sejam mais célebres e que consigamos resolver muitos passivos ambientais e eu queria aproveitar também sou o coordenador se me permite eu já vi que o tempo mas ainda estou ali no tempo um pouco do tempo da compensação uma vez estamos perante sou o ministro portanto da ação climática e também da Secretaria de Estado da Economia porque já vimos diversas vezes a referência ao chamado Banco Verde portanto nomeadamente do Banco de Fomento que tem ou que apresenta na sua missão o desenvolvimento do Banco Verde com o propósito de conferir capacidade financeira e acelerar as várias fontes financiamentos existentes dedicadas a investir em projetos sustentáveis de neutralidade carbónica e de economia circular e sabendo portanto que o Banco de Fomento será um dos braços portanto do PRR e a transição energética um dos pilares fundamentais do plano de ver quais os mecanismos financeiros serão desenvolvidos pelo Banco de Fomento para que seja considerado de facto um banco verde Muito obrigado Sr. Deputado passo então a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva em nome do PEV Obrigada Sr. Governador agradecer também aos Srs. Membros do Governo pela participação e pelos contributos que nos trouxeram caminhar no sentido da proteção do planeta Terra que é a casa comum e que todos temos a responsabilidade de preservar garantindo a diversidade biológica e a sustentabilidade das sociedades humanas que nele habitam para que possamos passar das promessas à ação e deixar às próximas gerações um planeta em melhores condições é este o sentido geral das preocupações dos verdes que nos levam também a ter um projeto de lei no que diz respeito a esta nova lei que possa surgir e que irá surgir e para que possamos passar das promessas à ação e sobretudo para que as comunidades possam exigir de quem governa essa mudança é necessário que todos sejam envolvidos na reflexão no conhecimento na partilha na troca de ideias no entanto para esse envolvimento não basta multiplicar vezes sem conta a referência às chavões de sustentabilidade da economia circular da descarbonização das indústrias verdes pelo contrário o que é necessário é garantir que todos os investimentos públicos e em todas as atividades econômicas se assegura de facto a transição e em segundo lugar assegurar às populações particularmente aquelas a quem o Estado abandona encerra serviços e não faz investimentos o direito a viver em ambientes saudáveis ecologicamente equilibrados e harmoniosos os verdes assumiram há muitos anos a luta contra as alterações climáticas mesmo sozinhos e sujeitos à crítica dos velhos do restelo consideramos por isso que é urgente agir em duas vertentes mitigar as alterações climáticas atuando sobre as causas antropogénicas de fatores que podem acelerar o processo adaptar as sociedades e o território às alterações climáticas erradicando os fatores de maior vulnerabilidade e gerando mais resiliência e consideramos três grandes áreas prioritárias de investimento rede de transportes públicos coletivos produção e consumo local que envolveria melhorar as redes de distribuição revitalizar os mercados apoiar a agricultura familiar e de pequena dimensão e terceiro eficiência energética e poupança energética que reclama também um forte incentivo e investimento sobretudo no parque habitacional precisamos mesmo de uma ação ambiciosa para ajudar a proteger o planeta e a melhorar a qualidade de vida proporcionando benefícios no ar na água nos solos mais limpos promovendo uma alimentação mais saudável a produção e o consumo local uma habitação mais eficiente melhores alternativas de transporte e novas oportunidades de desenvolvimento tecnológico e produtos ecológicos por isso pergunto se para os objetivos que temos que alcançar coloca-se a necessidade da reconversão de milhares de trabalhadores a defesa do ambiente e do clima não se faz por cima nem contra as pessoas pergunto tem o governo previsto um plano ambicioso de reconversão formação e valorização dos trabalhadores das empresas que venham a introduzir mudanças nos seus métodos produtivos uma segunda questão tem a ver com metas e objetivos foram estabelecidas ao longo destes anos imensas metas nas mais diversas áreas uma boa parte delas com verificação para 40 a 50 anos ora a questão é saber como os verdes defendem se não seria mais adequado que o governo adaptasse estabelecesse objetivos mais imediatos que pudessem ser auditáveis verificáveis a curto prazo uma outra questão prende-se com o investimento no transporte público a questão é saber como é que se vai avançar de forma determinada na promoção do transporte público porque não nos parece que a solução passe por substituir carros individuais combustível fóssil por carros individuais que também necessitam eles de exploração de recursos naturais e que não se sabe sequer quais as consequências das baterias destes futuros carros elétricos nos lençóis freáticos nos solos e até onde é que elas vão ser armazenadas relativamente ao mar muito haveria a dizer sobretudo naquilo que conhecemos agora também da nova política e da nova visão que o governo tem para o mar mas as questões que nos saltam à vista e no tempo curto que tenho é o valor que a forma como se insiste em construir a casa pelo telhado tanto no mar como em terra infelizmente ainda nem sabemos o potencial do mar português todo o potencial que tem e já estão a ser desenvolvidos planos de exploração de recursos naturais finitos que deixam um raste de destruição atroz não será mais aconselhável que o país sabe primeiro ao certo quais as riquezas naturais que possui e é um país com uma bela lei do clima mas depois destrói e deixamos para trás um planeta destruído para as futuras gerações e por último com a tolerância do senhor coordenador a agricultura no que concerne muito haveria a dizer sobre a agricultura muito haveria a dizer sobre o uso de produtos feito farmacêuticos da degradação dos solos do mau uso da água da falta de investimento numa agricultura mais familiar e de proximidade que coloca o ambiente e a saúde pública em causa mas a questão que gostaria de deixar é no que concerne a agricultura o PRR assenta na mesma receita que está prevista na lei europeia do clima não comprometendo o modelo dominante mas esverdeando a agricultura industrial e intensiva é este o modelo de agricultura industrial como é o caso do olival amendoal para mares intensivos ou o modelo de estufas intensivas no litoral alentejano que vão contribuir para mitigar e nos adaptarmos às alterações climáticas obrigada pela tolerância Muito obrigado senhora deputada vamos entrar na terceira ronda em que a senhora ministra Senhor coronador Sim, sim Só um ponto de ordem sobre a condição dos trabalhos Só para confirmar nós temos uma reunião da comissão marcada agora para uma ideia para outra sala essa reunião só começará no final desta audição certo? Só para organizar uma grupo parlamentar Certamente Muito obrigado Dizia então que vamos iniciar a terceira ronda em que a senhora ministra os senhores ministros e o senhor secretário de Estado usarão 10 minutos cada para a resposta global às senhoras e aos senhores deputados Eu vou ter de me ausentar conforme informei pedi então ao senhor deputado Luís Leite Ramos que me substituísse na coordenação agradecendo desde já a todos Senhoras e senhores deputados muito boa tarde a todas e a todos Senhor ministro senhores ministros senhor secretário de Estado vamos dar então a início à terceira ronda a indicação que eu tenho é que o senhor ministro ambiente o primeiro a usar da palavra o senhor ministro tem a palavra Obrigado senhor deputado senhores deputados obrigado pela externalidade das questões que foram colocadas e os comentários que foram feitos por ordem todas as sugestões que são aqui produzidas pelo senhor deputado da Santa Quintanilha constam de facto daquilo que é a nossa atividade o verde e o digital são mesmo a grande razão da transformação da economia eu sou dos que acredita que a economia não pode nunca deixar de crescer para gerar bem-estar no futuro quando comparado com o bem-estar enfim descontados os problemas são sempre muitos a sociedade portuguesa atual hoje vai dispondo e para tal é absolutamente necessário garantir que temos ferramentas a atividade política ferramentas e forma de investir que asseguram que esse crescimento da economia é um crescimento do neutro em carbono regenerador de recursos e que cabe dentro dos limites do sistema terrestre Portugal tem uma dupla responsabilidade aqui uma que resulta de sermos um dos líderes dessa mesma transformação à escala mundial como o senhor deputado aliás muito obrigado reconheceu mas também porque não deixa de ser verdade na mesma sermos um dos países da Europa se não o país da Europa que mais sofre com as alterações climáticas e por isso para podermos ser exigentes com terceiros temos que em primeiro lugar ser exigentes connosco próprios e no que diz respeito a uma questão concreta colocou sobre a ENA a Estratégia Nacional para a Educação Climática ela está completamente alinhada com os ODS no fundo também um certo um certo afirmar de que os problemas ambientais não têm só a ver com a transição energética nem pouco mais ou menos e portanto é fundamental que essa perspectiva mais global de educação ambiental esteja presente naquilo que é a ação do nosso Ministério no que respeito à pergunta colocada pelo deputado do Carvalho e de alguma forma engatando-se permitem dizer assim na questão colocada pelo deputado Nelson Peralta a perspectiva da neutralidade é esta mesma é de um balanço não é a de emissões zero é de um balanço que seja neutro entre aquilo que são as emissões e a capacidade do sumidor e por isso a relevância das metas consideradas como um todo serem metas líquidas é evidente que quando se fala no setor A ou no setor B as metas têm que ser brutas claro que têm que ser brutas aliás agora os 55% que estão no PNEC os 55% de redução de emissões que estão no PNEC feito por nós são brutas sim porque estamos a considerar a redução das emissões elas mesmas agora eu continuo a dizer que nós temos que saber contabilizar num contexto de uma lei como esta é a minha opinião aquilo que é de facto a necessidade de proteger o território e de garantir a capacidade o crescimento da capacidade de sumidouro com o que ela representa do ponto de vista até da presença no território português como um todo e por isso tendo sido eu enfim tendo manifestado eu uma posição interrogada sobre a existência das diversas metas setoriais porque de facto somos um país que está a conseguir e está a conseguir com sucesso cumprir as metas globais com algum equilíbrio que existe entre os diversos sub-setores reconhecendo também que quem imagina que sabe fazer projeções a 30 anos tem uma probabilidade enorme de se enganar veja o Covid a probabilidade de se enganar é enorme eu acho que nós devemos ter aqui uma postura de sermos muito rígidos com aquilo que são os nossos objetivos ser neutro em 2050 reduzir em 55% as emissões para 2030 mas perceber que setores vão avançar mais depressa do que outros e portanto que há setores onde é mais difícil introduzir a tecnologia do que outros e portanto devemos manter alguma liberdade aqui eu acho que a questão do bruto e do líquido é uma questão com todo respeito que não vale a pena discutir para além pelo menos pela parte que me toca daquilo que eu próprio coloquei em cima da mesa o que eu tenho do que o senhor da Marivera Portugal não tem petróleo e portanto dizer-se que a independência energética fica ameaçada a partir do momento em que por exemplo uma refinaria é encerrada ou outra coisa qualquer de estilo é uma afirmação que eu não consigo entender só a refinaria de Sines produz mais combustíveis do que aquilo que Portugal necessita e naturalmente exporta e naturalmente exporta com a refinaria de Sines e a refinaria de Lessa da Palmeira a funcionar por exemplo o ano de 2020 produzindo Portugal muito mais combustíveis do que aqueles que consome Portugal importou 15% do combustível porquê? porque este é um mercado aberto em que se importa e se exporta e por isso a independência energética de Portugal acontecerá quando Portugal utilizar os recursos que são seus continuando numa economia aberta mas utilizando recursos que são seus para produzir eletricidade e esses são o vento a água e o sol e é isso que de facto nos vai garantir a independência energética Sr. Deputado Pedro Moraes Soares nada tenho a dizer em concreto sobre a tarde a guia enfim foi o tema que a Vossa Excelência escolheu para falar da lei do clima também imagina não me cabe a mim fazer qualquer comentário Sr. Deputado Mariana Silva disse que nós não devemos ter objetivos a la longue só como se fosse uma coisa vaga ó Sra. Deputada 2030 tem objetivos claríssimos e se a Sra. Deputada acha que um governo faz bem ter objetivos para 2021 2022 e 2023 eu confesso que não consigo concordar consigo nós temos objetivos claríssimos para 2030 e mais objetivos que temos que cumprir e que são mandatórios olha cumprimos os que eram para 2020 da produção de eletricidade de fundos renováveis à pele e com grande esforço tivemos que fazer nos últimos tempos e depois dizem que ser auditados ó Sra. Deputada então e não são auditados têm que ser verificados ó Sra. Deputada então e não são verificados a Sra. Deputada às vezes descobre coisas absolutamente extraordinárias ainda a descobrir o oxigênio mas o oxigênio já foi descoberto há muito tempo não é não vale a pena pôr a questão dessa forma agora sobre a aposta na mobilidade com certeza a aposta na mobilidade é uma aposta na mobilidade coletiva o parte é um exemplo magnífico disso mesmo os investimentos que foram feitos e estão a ser feitos na mobilidade coletiva são de facto da maior relevância quer isto dizer que não vai haver com a vida fragmentada que temos as cidades fragmentadas que temos e teremos por um esforço muito grande que afastamos e torná-las mais compactas vamos dispensar o uso do transporte individual não vamos e portanto a mobilidade deve ser em primeiro lugar andar a pé a mobilidade deve ser sobretudo usar meios de transporte suave a mobilidade deve ser sobretudo utilizar meios de transporte suaves ou não suaves mas de forma partilhada e no limite e qualquer um destes de forma elétrica e se alguém quiser ter um carro eu não tenho não sei se a senhora deputada tem ou não tenho não tenho não me faz falta devem ser obviamente elétrica é esta aposta mas como disse não há qualquer comparação entre aquilo que é a dimensão financeira do investimento no transporte coletivo com aquilo que é o apoio à mobilidade elétrica em resumo e fechando dizer o seguinte nós sentimos que Portugal ganhará muito como país com a aprovação de uma lei do clima saúdo sinceramente todos os grupos parlamentares as deputadas não inscritas por todo o trabalho que fizeram até aqui acho que é mesmo importante e mais acho que esta é mesmo uma iniciativa do Parlamento acho que iria mal um governo se fosse o governo a propor esta lei do clima acho mesmo que está proposta por quem a deve propor acho que é fundamental nós termos aqui elementos certos sobre aquilo que também é distintivo em Portugal em relação aos outros países por exemplo na Europa as ameaças que sofremos da seca as ameaças que sofremos do avanço do mar acho que há coisas que tornam Portugal diferente e devem ter essa mesma nota acho também há coisas que tornam Portugal diferente muito positiva a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis já é uma evidência e portanto acho que também isso deve fazer parte daquilo que são as diferenças entre uma lei que é portuguesa e feita por portugueses e para portugueses daquilo que é uma lei do clima europeia e é muito isso que eu me permito como cidadão mais do que tudo solicitar aos meus deputados que ajudem a construir porque acho que é mesmo mesmo em Portugal e mesmo mesmo importante Portugal ter então esta lei do clima para garantir que continuaremos a ser famosos no mundo por boas razões nesta matéria que iremos cumprir os compromissos para com os portugueses e que iremos ajudar a cumprir os compromissos para quem fora de Portugal também olha para Portugal com expectativa muito obrigado muito obrigado senhor ministro a palavra agora à senhora ministra da agricultura senhor ministra tem a palavra muito obrigada bom antes de mais eu queria agradecer a todas e a todos pelos vossos comentários contributos e questões que foram levantadas e tinha vontade de começar brincando porque o esverdear a agricultura eu diria que os portugueses e as portuguesas alguns pelo menos ficaram satisfeitos com o esverdear do nosso país nos últimos tempos mas estamos a falar de coisas muito sérias e gostava de dizer que também é sério o que aconteceu mas gostava de dizer o seguinte esta proposta de construção de uma lei do clima como disse o meu colega ainda agora é das coisas mais importantes e também esta lei do clima feita por portugueses e para Portugal tem que ser ambiciosa e tem que ser execuível e tem que ter em conta também as metas e os objetivos a que nos propomos do ponto de vista das várias áreas de intervenção setorial e gostava de começar por vos dizer que quando cheguei ao governo em outubro de 2019 senti que no domínio da agricultura a agricultura é muito mais do que utilizar os fundos comunitários que são muito importantes nomeadamente através da política agrícola comum mas que precisávamos ter um documento orientador para além do plano estratégico da PAC que está a ser construído e que vai dotar para os próximos sete anos o nosso país de recursos financeiros para produzir garantir o sistema alimentar português e europeu mas ao mesmo tempo dar resposta àquilo que são as preferências dos consumidores e a esta adaptação às questões climáticas e a esta transição digital porque nós não queremos que ninguém fique para trás verdadeiramente nem os produtores nem os consumidores e portanto queremos que ter aqui uma política agrícola as políticas públicas que sejam justas que sejam inclusivas e que respondam efetivamente aos desafios societais e foi por isso que nós construímos uma agenda de inovação onde centramos essa agenda em primeiro lugar no cidadão depois no território depois nos produtores e depois no Estado porque todos têm um papel e uma responsabilidade direta na construção desta agenda do ponto de vista teórico na concepção da política pública mas depois a partir daí na sua implementação verdadeiramente e aquilo que quisemos fazer também não foi inventar a roda dizia o meu colega que o oxigênio já foi descoberto e aqui também não há muito a fazer porque estão estabelecidos metas objetivos é preciso é congregar organizar estas mesmas estratégias e vertê-las num documento que sirva verdadeiramente de orientação e gostava de dizer o seguinte se fosse fácil alguém já tinha feito se fosse simples já estava feito e o desafio da política pública é este mesmo é fazer o ajuste é ir dando resposta efetivamente cabal àquilo que acontece no momento mas numa perspectiva daquilo que terá que ser feito no futuro senhoras e senhores deputados dados recentes mostram-nos que basicamente há um potencial de mais de seis meses de seca por ano até 2050 mostra-nos ainda um aumento do número de dias com temperaturas acima dos 37 graus e não tenhamos dúvidas isto vai ter consequências graves na vida dos cidadãos mas também dos agricultores e são os agricultores os primeiros a querer contribuir para minimizar os efeitos destes problemas porque querem continuar a produzir porque querem continuar a alimentar os portugueses e o mundo e daí a importância de termos uma estratégia concertada termos políticas públicas que permitam fazer esta adaptação porque nós vamos ter que continuar a alimentar uma população que como eu disse na minha intervenção inicial vai aumentar até 2050 e a necessidade alimentar a nível mundial vai crescer entre os 40 e os 70% e nós sabemos que os recursos naturais são diminutos e é preciso produzir mais com menos e nós precisamos de inovação de digitalização nós precisamos de capacitação das pessoas seja ao nível da produção da transformação mas dos consumidores nós precisamos também de ajudar os consumidores a que de forma consciente façam as suas escolhas falei disso ainda há pouco e gostava de vos dizer o seguinte não faz sentido nós continuarmos a falar sobre autossuficiência quando nós sabemos que o nosso país não tem condições vou dizer um palavrão técnico é da afroclimática para produzir tudo em quantidade para garantir a nossa autossuficiência mas nós somos capazes de promover a nossa capacidade de ter um abastecimento estratégico autónomo e é nesse sentido que temos que fazer dir-me-ão assim nós só produzimos 4% do trigo que estamos a consumir nós produzimos muito pouca soja e sabemos que há uma tendência também para aumentar e isto temos necessidade de importar temos condições e da afroclimáticas para o fazer não temos e vamos precisar fazer culturas também em regime de utilização intensiva de recursos como já fizemos já fomos a Seara já tivemos uma região do país o Alentejo que já foi a nossa Seara mas fê-lo à custa de grande esforço grande intensidade no uso de recursos mas também quero dizer o seguinte nós estamos a preparar uma resolução de Conselho de Ministros onde até final do ano nós queremos ter dados que de forma transparente estudem o olival e que nos digam qual é a quantidade de água e qual é a quantidade que nós sabemos mas queremos tornar isso público assim como o abacate assim como o amendoal e assim como os frutos vermelhos no Alentejo é porque quando nós falamos por exemplo num mar de Macieiras noutro ponto ou de Pereiras ou noutra parte do país muitas vezes a quantidade de água utilizada ou de fitofármacos utilizados ou de fertilizantes de síntese é muito maior do que nesta agricultura que usa mais intensivamente e que para poder exportar e equilibrar a nossa balança comercial tem que fazer face aquilo que são aquilo que são os normativos internacionais e nós queremos ir mais longe e o nosso compromisso com os portugueses e com as portuguesas é grande nesta matéria e com os agricultores também que queremos ter dentro desta política é por isso que nós temos previsto no PRR temos previsto na PAC e na reforma da PAC capacitar mais os nossos produtores dar-lhes formação em relação a estas matérias estabelecemos metas a 10 anos como por exemplo podermos substituir fertilizantes de síntese por substâncias orgânicas trabalhando aquilo que é um passivo ambiental que são os influentes pecuários incorporando outros subprodutos da agricultura e ajudar a incorporar este composto orgânico em detrimento ou como por exemplo no âmbito da nossa presidência estamos a trabalhar no sentido de garantir que possamos fazer a substituição da luta química ou em complementariedade pela luta biológica com regras claras e objetivas para não passarmos a ter um problema porque fizemos a substituição deste tipo de matéria e nós queremos verdadeiramente contribuir para esta transição climática e digital garantindo uma produção equilibrada com o uso dos recursos e acreditamos muito que é possível ter um equilíbrio para substituir a palavra sustentabilidade que eu própria também acho que deve ser substituída por equilíbrio entre aquilo que é a produção mais familiar a pequena produção que alimenta cadeias curtas os mercados locais que fixa pessoas nos territórios com uma produção que usa de forma sustentável e equilibrada os recursos naturais e em modo mais intensivo e que garante o nível médio de abastecimento a nível nacional e que mantém o equilíbrio da nossa balança comercial acreditamos muito que é possível fazer este equilíbrio e é nesse equilíbrio que nos encontramos a desenhar as políticas públicas que vão informar aquilo que será à atividade também dos nossos agricultores dos nossos produtores nos próximos anos muito obrigada muito obrigado senhora ministra a palavra agora ao senhor ministro do mar obrigado senhor deputado vou aqui tentar orientar nas diferentes questões agradecer agradecer o debate agradecer as questões que foram levantadas ainda que em alguns casos já parecia daqueles debates regimentais que estão todos zangados sobre a matéria mas isto de facto aqui é uma consulta eu entendo isto mais que de facto como uma consulta e uma tentativa de diálogo para de facto termos no fim uma lei de bases do clima que é muito importante o professor o professor Alexandre Quintanilha o deputado Alexandre Quintanilha acho que se referiu ao problema dos transportes marítimos e às questões das energias do futuro para estes transportes eu gostava de lembrar ou de referir e é do conhecimento obviamente do professor Alexandre Quintanilha que os transportes marítimos no acordo de Paris ficaram completamente de fora mas felizmente a organização marítima internacional obviamente através de pressões dos Estados membros dessa organização trabalhou no sentido de fechar esse buraco de facto era um buraco que estava ali e estabeleceu um objetivo de reduzir as emissões em 50% até 2050 em relação aos níveis de 2008 e antes de descarbonizar totalmente a dada altura Portugal está completamente alinhado com o debate que corre na organização marítima internacional sobre a descarbonização e apoio às medidas implementadas neste contexto há de referir que o debate na União Europeia é talvez com objetivos mais fortes em relação às reduções e à transição energética do shipping mas esta questão tem que ser vista de facto no contexto internacional os Estados membros da União Europeia têm frotas importantes de shipping mas também não podem perder a competitividade com outras frotas de outros países incluindo a China e afins se eles se alinharem com as perspectivas e as metas da organização marítima internacional e nós neste momento formos de repente mais além portanto há aqui de facto um diálogo a aprofundar e trabalho a fazer na organização marítima internacional e de facto os dois combustíveis do futuro que se vê obviamente agora estamos na questão do LNG que ainda produz metano mas que é uma energia de transição como tal deve ser interpretada são o hidrogênio verde e de facto a amónia verde e que podem ser escalados para de facto atender à procura de energia da indústria marítima global estas são as soluções que de facto se divisam e têm em termos de propulsão zero em carbono e podem ser produzidas em quantidades virtualmente ilimitadas e como sabemos na questão do mar e do oceano é o maior repositório de hidrogênio para duas moléculas de oxigênio há duas de hidrogênio e é neste campo que também eu gostava de referir aqui que Portugal está fortemente a investigar a estudar possíveis soluções para o futuro existem excelentes exemplos de empresas especializadas nesta matéria e portanto há de facto aqui um caminho a percorrer que eu acho que deve ser encarado na lei de bases do clima e que deve ser lá devidamente equacionado como referiu em relação ao comentário do deputado do PSD na lei de clima e os planos setoriais eu gostava de pedir novamente eu fiz isto de forma muito clara na intervenção inicial que fiz que por favor tenham em consideração a estratégia nacional para o mar nós vamos já na terceira eu compreendo que esta não estava não estava não esteve a tempo a resolução do conselho de ministros é relativamente recente tem um mês enfim mas a estratégia nacional para o mar existe desde o princípio dos anos 2007 2008 e tem sido sempre tida revisões tem sido aprofundada esta está muito alinhada com as questões do digital e das mudanças climáticas e da transição energética entre outros aspectos mas deverá ser devidamente como plano como plano setorial ser devidamente deve ser devidamente refletida na na lei de bases do clima e o obviamente a proposta do PSD deve também alinhar-se e ter isso em consideração e outro aspecto que eu aqui referi há pouco e é que nem muitas das propostas da lei de bases do clima o mar parece sempre um mar das tormentas ou seja aquilo que é lá colocado são os riscos as subidas do nível médio do mar as tempestades e afins e nós que fomos um país que já passámos o mar das tormentas no século no século 15 e até lhe damos o nome do cabo da boa esperança ou seja o mar tem que ser visto como também segurança e contribuir para as questões de mitigar os efeitos das alterações do aquecimento global e das mudanças climáticas e é nisto que eu também volto a repetir porque acho que é premente que é importante não ponham o mar como um cabo das tormentas ponham como um cabo de segurança também e encontrar aqui soluções é o mar o mar tem que ser visto o oceano como 300 soluções para esta transição que temos que fazer com urgência e de forma emergente tínhamos a seguir deputado do bloco de esquerda foi muito direto à questão da mineração do mar eu sinceramente não sei se esta questão tem um cabimento tão identificado tão particularizado na lei de base do clima será de avaliar e avaliarem mais concretamente com peritos se cabe nesta lei ou não caberá noutras certamente e referir-se à questão da moratória eu gostava aqui de esclarecer que a questão da moratória vejo como um plano no plano internacional e da mineração do mar profundo a nível global e naquilo que se chama área que são as áreas fora das jurisdições nacionais e é como tal que estão refletidas aliás na resolução do parlamento europeu aprovada em 2018 talvez ou 2017 e que está também refletida na estratégia europeia para a biodiversidade e para e no Green Deal no pacto no pacto ecológico isto não quer dizer que não tínhamos de fazer de obter mais conhecimento de facto o que nós neste momento precisamos é de mais conhecimento e não podemos avançar de facto para explorar o desconhecido há riscos e nós fizemos durante a vida do planeta e há aqui riscos que história moratória a nível nacional quando eu falo em moratória a nível internacional e quando eu digo que são 10 ou 20 anos que eu acho que entre 10 ou 20 anos não haverá poderá ser 10 poderá ser 20 não sei enquanto tivermos o conhecimento e a tecnologia adequada para o fazermos sem ou não fazermos sem causar impactos é assim que devemos conduzir as nossas ações no entanto são necessários testes sítios de teste para conhecer melhor de facto o que é que são os recursos minerais do oceano profundo agora este é um debate que se faz muito na International Ciber Authority na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos do Sol Marinho das Nações Unidas e que está muito empenhado nas questões sobre o impacto ambiental e que também não deixará certamente que se avance para qualquer exploração nas zonas fora de jurisdição nacional porque só aí é que ela tem jurisdição a International Ciber Authority se não se tiverem cumpridos todos os princípios de precaucionariedade impacto ambiental etc em relação à deputada do PCP investimento nas pescas e novas embarcações há aqui uma coisa que eu gostava de deixar que acho que devia deixar de ser demonizada a importação de pescado pelo que se faz nós temos muito de facto temos uma grande área de zona económica exclusiva e em termos de plataforma continental ainda maior mas o nosso mar é nitidamente pouco produtivo já passei 10 minutos nitidamente pouco produtivo quando comparamos as latitudes mais a norte e portanto temos que de facto somos um país tradicionalmente de hábitos alimentares do domínio marinha e importamos importamos e processamos eu gostava de de referir não sei se é do conhecimento mas o produto alimentar número um das exportações nacionais é o pescado é o pescado transformado é o pescado em conservas e dá base a uma indústria uma mão de obra muito relevante e é uma indústria que se está a modernizar também utilizando painéis solares fazendo a transição energética e portanto eu acho que não é de demonizar per si assim a importação de pescado ela é mas eu nem reparei que estava há tanto tempo Sr. Ministro deixo-lhe para concluir porque temos mesmo que encerrar esta quanto ao só gostava de deixar uma nota final a questão da economia azul e da economia de mar é uma realidade não é só um potencial há potencial há questões para progredir e com a nova agenda da transição digital e da transição e da ação climática há muito potencial para a coisa mas ela é uma realidade atual que tem um peso na nossa economia e no nosso produto interno bruto obrigado Muito obrigado Sr. Ministro e para encerrar esta terceira ronda e esta audição a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Junta e da Economia Muito obrigado eu gostava que o Estado disse que aquilo que é o esforço principal do lado do Ministério da Economia é promover condições para o desenvolvimento da atividade industrial nomeadamente na dimensão de reforço da sua capacidade competitiva de afirmação dos mercados internacionais evidentemente da sustentabilidade dos seus processos de produção e logicamente de cumprimento do seu papel para as metas que globalmente nós temos pela frente do ponto de vista da descarbonização da economia e portanto aquilo que vai ser o centro do esforço quer do PRR quer do quadro financeiro plurianual no incentivo às atividades empresariais será dirigido para estes objetivos no quadro do PRR nós temos verbas evidentemente em articulação com o Ministério do Ambiente e da Ação Climática para suportar as iniciativas de descarbonização da economia e queremos prolongar esse esforço de descarbonização da atividade económica nomeadamente a atividade industrial que representa cerca de 10% do conjunto dos gases de emissão no próximo quadro financeiro plurianual o esforço de investimento do lado das atividades empresariais é absolutamente crítico para a construção de uma economia em crescimento para a criação de emprego e para a criação de emprego com competências qualificadas que permitam também remunerações mais elevadas esse é o centro daquilo que vai ser a ação nos próximos anos do nosso lado o Sr. Deputado do CDS já não está presente mas gostava também dizer que neste esforço que é um esforço sobretudo suportado em incentivos não reembolsáveis iremos com certeza articular aquilo que é nas necessidades de financiamento dos investimentos por parte das empresas com instrumentos de natureza financeira quer do lado do Banco de Fomento quer dos instrumentos de contratualização entre o Banco de Fomento e o sistema bancário e portanto é um esforço global quer do lado dos fundos comunitários quer na disponibilização de financiamentos adequados para que as empresas possam ter um nível de investimento acelerado que responda à ambição que temos pela frente obviamente que desejamos que o país possa produzir internamente mais produtos de base industrial que os coloca à disposição do mercado interno mas todos temos que ter presente que o mercado interno no domínio dos bens industriais é demasiadamente escasso para promover a capacidade de investimento das empresas e Portugal é portanto um exportador nomeadamente nos produtos em que se foi especializando componentes para automóveis fabricação produtos de bens de consumo que o meu assinolei e portanto é absolutamente crítico que nós possamos colocar à disposição dos mercados globais a capacidade interna de produção mas também temos claro que o favorecimento de cadeias curtas de produção e cadeias curtas de produção não significa produzir localmente para venda exclusivamente em Portugal é absolutamente crítico ficou à vista nos últimos anos que cadeias alongadas de produção quer seja por pandemias quer por encerramento do canal de Suez como verificamos colocam em risco um conjunto de atividades muito fortes e portanto desejamos muito e esse é um esforço que iremos fazer com certeza no próximo futuro de encontrar formas de regionalizar as cadeias de produção e portanto encurtá-las para uma dimensão mais também mais sustentável do ponto de vista da logística global das atividades quer na produção quer na colocação em mercado evidentemente que do nosso ponto de vista a existência de metas e metas ambiciosas é muito importante metas que sejam também execuíveis do ponto de vista daquilo que é o conhecimento científico e da capacidade de inovação metas que sejam não apenas globais mas também metas de orientação de natureza setorial mas quando falamos em setores com a diversidade do setor industrial temos que ter prudência no estabelecimento de metas de natureza setorial que sejam iguais para todos os setores porque o desenvolvimento das soluções que permitem a descarbonização da economia não vão com certeza acontecer em todos os setores com o mesmo ritmo porque a insistência desta prudência vai conduzir com certeza para dificuldades de manutenção de empresas e de empregos que nós desejamos obviamente preservar o mais possível e portanto não posso obviamente acompanhar noções de planificação global da economia como foram alguns deputados colocaram como meta do ponto de vista da orientação daquilo que são as novas necessidades de cumprimento de uma transição global da nossa economia em rumo a uma economia mais descarbonizada evidentemente que os apoios serão feitos também em direção às competências que são necessárias para o futuro e o investimento do lado empresarial será apoiado não apenas do lado dos ativos físicos portanto das condições dos bens de equipamento ou das condições de produção mas também da formação dos trabalhadores necessária da adaptação daquilo que são as suas competências às necessidades de evolução da nossa economia em prol daquilo que são os nossos objetivos comuns porque aquilo que desejamos é que as pessoas que trabalham nomeadamente na atividade industrial possam ter condições de melhoria do seu nível de vida do seu progresso dos seus salários e isso faz também com competências que lhes possam ser adequadas às necessidades de uma economia mais forte e mais competitiva portanto estes são objetivos não apenas de natureza transversal mas objetivos orientados para as necessidades dos diferentes setores os instrumentos de natureza financeira são portanto instrumentos que são em prol de mudanças e de uma dinâmica de transformação da economia que seja mais rápida do que o percurso que fizemos até aqui sem desvalorizar as mudanças que nos últimos anos foram possíveis fazer e que estão à vista em diferentes setores industriais há produtos que são disponibilizados ao mercado em diferentes setores industriais que são dos mais avançados do ponto de vista daquilo que é a sua concepção da minimização quer dos impactos quer da sua reutilização e é muito bom ver que as nossas empresas têm no esforço de desenvolvimento de novos produtos e novos processos uma atenção muito particular àquilo que é a sustentabilidade das suas ações basta acompanhar aquilo que é a evolução tecnológica em diferentes setores industriais onde nos especializamos do calçado ao vestuário à produção de equipamentos à colocação de certos produtos com base em produtos dirigidos ao setor da casa temos visto uma mudança extraordinária daquilo que é a capacidade de produção das nossas empresas e é por isso que as exportações desses setores são sistematicamente ganhadoras de cotas de mercado nos mercados mais sofisticados porque nós temos capacidade de produção temos o valor acrescentado nos produtos naquilo que fazemos e é por isso que a nossa capacidade industrial tem vindo a ser reconhecida nos mercados com condições concorrenciais mais difíceis e é esse percurso que desejamos fazer no próximo futuro muito obrigado muito obrigado senhor secretário de estado concluímos assim esta audição eu queria agradecer à senhora ministra da agricultura ao senhor ministro do ambiente e da ação climática ao senhor ministro do mar e ao senhor secretário de estado da junta e da economia os vossos contributos e as vossas respostas que naturalmente são muito importantes para o trabalho que este parlamento e este grupo do trabalho em particular está a desenvolver muito obrigado e um resto de um bom dia e aí Obrigado.